salve salve começando mais um gringos podcast hoje segunda-feira dia 9 boa noite boa noite a todos estão já estão aí no aguardo obrigado boa noite eric j boa noite nem boa noite rm não ligou o mic ainda testou a trilha aqui deixa eu ver um negócio aplausos palmas muito bom estamos no ar com mais um gringo podcast é quadragésimo oitavo programa boa noite a todos seus amigos sejam bem-vindos você que não conhece o canal compareça inscreva-se e já dá um like e se inscreve né mais fácil isso agradecer a todos que estão compartilhando aí que chegou bastante inscritos esses essas duas últimas semanas pesado né nós vamos bater a meta aí em breve 10.000 falta 1.400 em é você vai bater acho que esse mês de agosto chega 10 mil ali chega era a meta era até de dezembro né esse ano é o prêmio vem só com 100 mil é isso né sim aquele quadro 100 mil anyway gol vamos lá é você que quer vir se tornar um membro o ácido né sim aquele que tem todas as vantagens não explicar mas aqui a gringos podcast tem as suas vantagens disse com 50 por cento de desconto né né e 50 não tem um desconto tem um descontinho vai ter um desconto e tem também lembrando que vai ganhar um boné o que o rm explica pra gente por favor temos três categorias né isso nem sabe melhor já três categorias 5 20 e o master é o de 100 que é o que o de 20 o todos né a gente coloca no grupo do instagram do instagram do instagram telegram tudo grã tudo grã e é isso e o pessoal que for o de 100 né o que é o master ganha o boné ganha prêmios que a gente sorteia mensalmente do do dos convidados que trazem né alguns produtos brindes os brindes isso esse é o de 20 de 5 é colaborativo né isso só para fortalecer o projeto seu projeto pode chegar com 5 cruzeiro ali no apoia.c barra podcast gringo isso o podcast antes né e chega de lado com 20 reais já faz parte do grupo do telegram já concorre telegram aí concorre a brindes brindes prêmios concorre boa mas também já já tem acesso ao telegram e várias coisas antes e o de 100 já chega ganhando um boné desse aí ó espero que você ganha um azul viu meu amigo meu sonho é ter esse azul é isso aí chegue chegue com a gente aí apoia.c barra podcast gringo vou deixar ali também na descrição do no chat ali fixado boa boa agradecimentos eric j agradecimento a manos cap rap nacional rns rns happy.forte é de fire e isolamento hein anyway e agradecer também o dj radar certo por 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 ele fez uns chaveiros aqui do podcast show de bola você tem aí o instagram dele e isso é o sublimação freestyle aí inclusive ele fez para o nosso convidado não vou falar sim sim não vou falar sim exatamente o Andy tava aqui eu fui que aguentou né o nosso convidado hoje eu não vou falar e lembrando que o nosso convidado fizeram essas artes essas artes e lembrando que as artes quem fez a arte do 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 airbase que tá aqui é o scooby obrigado scooby querendo agradecer o scooby que o scooby além de fazer essas artes de funko ele também faz os cortes do podcast especial né que os cortes são bem especiais tá tá legal tá gente um exemplo se o nosso convidado de hoje falar algum momento um momento master né se tiver em vídeo a gente já nos cortes já vai ter um tequinho para vocês entenderem né sim sim entendeu tipo o corte do do cl tem vários tem alguns momentos que a gente conversou então tem as imagens mesmo entendeu então nossos cortes são diferentes para vocês entenderem né porque a gente troca ideia tem um monte de gente que não sabe não manja né então vai falar pô então falando determinado assunto mas isso aí lá nos cortes tá explicando tem uma perto do teco do vídeo né isso e tem o canal do cortes também pessoal quem puder fortalecer lá também se inscrevam por lá também para a gente atingir mil inscritos né e monetizar ele também beleza então cortes gringos beleza não se esqueçam não se esqueçam cortes gringos vamos lá curte curte lá também neném isso agradecer também o fabinho que ele tá fazendo as capas pra gente também sim 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 tá muito bonito aí e fabinho obrigado depois eu vou pegar o instagram do fabinho para você colocar na tela aí também muito obrigado já chegou um super chat monstro aqui esse que eu tô vendo oh my gosh se foi em euro tomo rico hein obrigado em japonês em japonês em em anyway anyway acho que em japonês é anyway lembrando que perguntas para o convidado de hoje se você quiser que a sua pergunta seja corta fila né corta fila né seja chega na frente se você quiser que a sua pergunta a gente pergunte para o nosso convidado de primeira assim você faz o super chat tá e falando a sua pergunta isso tá então esse é um jeito de cortar fila se você não fazer o nosso diretor vai escolher as três melhores para fazer certo sim às vezes quatro três depende também da pergunta depende do fruto mas o é tipo idoso na fila do banco você mandou super chat você é atendido primeiro poucas ideias muito obrigado Gustavo Lico maravilhosas trilhas Suzuki Gustavo Lico Suzuki muito obrigado pelo super chat já muito bom muito obrigado por fortalecer sempre certo bom adjetivo sobre o nosso convidado de hoje é uma nossa é uma ficha aquela ficha que vai daqui e aportar não daqui o Sesc né ele não gosta mas é um super DJ não sei porque ele não gosta porque eu no nível dele ia dar tanta carterada mano é um super produtor nossa produtor locutor louco 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 DJ Master Gonder começou cedo tá ligado tem vários discos que vocês nem imaginam que ele já fez já produziu eu vi a lista eu falei o que mano Luciano Rocha boa noite meu mano muito obrigado pela sua presença seja bem vindo satisfação é minha tá aqui né a gente poder se encontrar pra trocar uma ideia todo mundo vivo com saúde né é isso satisfação monstra demais obrigado demais pelo convite mano sim salve diretor ó ah ah é isso pô de verdade obrigado pelo convite a gente poder se encontrar trocar ideia então maneiríssimo demais pô honradíssimo tá antes de começar Erick vamos já presentear presentear o Luciano teve um presente que eu já tomei aqui na verdade ó close diretor close isso qual que é a câmera que eu olho diretor essa aqui ó ah ah pode ser dia da manosquete aí com o por favor uma camiseta por favor eu costumo falar que é pijama né porque as vezes você ganha as camisas não brincadeira brincadeira não no meu caso não porque tipo pô eu faço as vezes eu faço live lá na rádio e vocês já me viram várias vezes com as camisetas da gringos porque eu realmente gosto certo e uso os bonés também tô direto pô obrigado demais tem um vinil também uau uau tacto é da rapaziada de Manaus que foi feita aqui na vinil Brasil vai ser lançado ainda ele já mandou um pra você Luciano capa louquíssima hein capa louquíssima intacto mostra o vinil aí Luciano coisa linda uau vermelhão ó porra aquele vinil pesadíssimo yeah trezentas e cinquenta gramas né hip hop brasileiro aí tchau cara presente em primeira mão pra você Luciano pô muito grato carteirada hein da hora carteirada de lado Luciano mostra também a caneca aqui lembrando que cara essa caneca personalizada também que o Airbase tá fortalecendo o projeto aí ó isso aqui vai dar briga na minha casa com os meus filhos eu já aviso que aí chega na hora do café eu quero a caneca com a cara do pai no papai né eu também quero eu só tenho iiii pô Airbase salve obrigado viu irmão da hora da hora gratidão que trampo qualidade né que trampo o que pede pro Ney tudo certo tudo que você quiser ele cê leva oxe esse chaveiro aqui cara também oia mano com nome pai personalizado de Luciano uau ó lembrando DJ e no formato de um vinilzinho ainda que maneiro cara DJ Radar DJ Radar que fez salve Radar obrigado hein ouvinte também do Black Songs viu pô como que é o nome daquela senhora que tava aqui mano a Dona Vera pô Dona Vera Dona Vera maneiríssimo demais é seu pode levar a Dona Vera é um ouvinte de madrugada e de finais de semana né não e ela falou uma parada muito louca que ela frequentava as festas do chique show ela falou eu comecei lá em 78 no São Paulo chique eu sou da Barra Funda os meus pais frequentavam o São Paulo chique então é eu acho muito louco ver pessoas que nem ela assim que atravessaram já tantas gerações né e vem até hoje né cara acompanhando e a pessoa a ponto da pessoa curtir se identificar com o meu trampo que sou né mas pô maneiríssimo demais um beijão pra ela acho que ela vai ver né ela vai ver ela vai chegar maneiríssimo demais muito bom mano cê é louco obrigado mesmo diretor o som tá legal aqui diretor eu tô mostrando Harry já vai Harry não agradecemos Harry e Ana Harry e Ana muito obrigado patrocínio aqui também um rango ok mostra aí Luciano que da hora DJ Luciano feito com carinho Ana e Harry aí ó muito obrigado daqui a pouco eu vou comer durante a entrevista vocês não me levem a mal vocês veem os outros podcasts aí todo mundo patrocina a gente também tem ó Ana e Harry é obrigado lembrando que Harry foi o primeiro diretor e um dos idealizadores desse projeto que estamos até hoje estamos aqui graças ao nosso Harry obrigado Ana obrigado Ana obrigado da hora que da hora maior satisfação Luciano você é louco pô cara o que dizer né eu fico feliz demais a gente poder se encontrar mesmo pra poder trocar uma ideia cara porque isso é da hora nos dias de hoje tá difícil né sim sim tá difícil demais tá difícil mas vai passar né precisa né vai passar a gente precisa que isso passe porque tá complicado demais agora tá dando uma aliviadinha a maioria de nós pelo menos 50% imunizados né sim 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 então daqui a pouco pô as festas isso faz uma falta louca pra gente em vários os aspectos né sim desde o cara que sai pra curtir ele é uma esparecida na mente a gente que trabalha e precisa daquela grana o cara da portaria a mina da segurança o cara do bar o cara que estaciona o carro do sim pra gente ver como realmente gira uma parada né muito louca aí a gente precisa voltar não sei se vai existir um normal novamente mas que seja um novo normal né exato vamos ver dia 17 estão falando que algumas coisas vão voltar agora né vão voltar a liberar né é vamos ver Lu conta pra nós ali quando a música bateu em sua vida tipo já tinha músicos alguém que ouvia música na sua casa como é que foi o início ali o início de tudo acho que como a maioria de nós assim né em casa os pais né sim sim meu pai era ele meu pai tocava no camisa verde branco ele era o primeiro repnique do camisa verde branco que é quem chama o samba sim pra quem não sabe era o cara que chamava o samba e eu já contei isso e minha mãe era uma branca que gostava de ir no baile da negrada e meus pais eram da Barra Funda então que nem o caso da Dona Vera era lá no São Paulo Chique na Barra Funda segundo point porque o São Paulo Chique os donos do São Paulo Chique eram os 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 cabeças dos donos do 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 camisa verde branco que era o seu inocêncio e o Tobias então a chique show tava lá dentro do 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 São Paulo Chique então já tinha tudo meio que a ver com o camisa verde branco sim então meu pai frequentava né cara maloqueiro gostava de dançar samba rock com duas mulheres ainda e meu pai era altão viu aquela parada louca então a música sempre teve dentro da minha casa com os meus coroas ouvindo seja no no carro do meu pai assim no fusquinha que era da minha avó que meu pai tava com o carro e eu via sim sim minha mãe de sexta-feira de manhã o que tão tio fazia um programa na Bandeirantes era o dance mix de quinta-feira à noite sexta-feira de manhã em casa na hora da faxina era a fita cassete então eu cresci ouvindo lenta e as coisas que o que tão tocava de quinta-feira ali que o programa começava com lenta aí num determinado ponto do final em diante faltando uma meia horinha era uma hora se eu não me engano faltando uma meia hora não uns vinte minutos ele vinha tocando os balanços então cara toda semana tinha novidade né porque ele sempre tocava as músicas então essa parada veio dentro da minha casa não tinha como não não gostar não se identificar dentro de casa aí o contato assim com tipo você teve vontade de ser DJ assim foi como assim você viu algum DJ é que você já ouvia música eu já tava ali no caminho mas você viu algum DJ algum cara tocando que você falou caramba tipo não porque assim eu sou da barra funda né e a chique show já tava no clube da cidade ali eu não sabia nem o que era chique show muito menos clube da cidade mas eu brincava na rua na frente do clube da cidade com os moleque eu era realmente criança eu tinha 5, 6 anos de idade sim e acho que uma das recordações mais antigas que eu tenho cara foi um dia que eu tava sentado na calçada aí os caras abriram a porta do salão era um dia de semana os caras abriram a porta do salão pra limpar e aí tá tocando o som alto pra cacete e aí eu meti a cara lá dentro assim era o que estão testando o som vendo as potências aí tava tocando o Fly Guys o Magic Trick por que que os caras tocavam aquilo? porque só fica bumba e caixa né? Bim, bim, cá bim, 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 cá nada melhor pra você testar um P.A. e aí eu lembro que eu vi aquilo cara porra um som gigante e aí desde então eu passei e falei mas isso é dentro da minha casa tem né então eu associei sim aí minha mãe me falou falei mãe tem música ela falou não hein lógico é o baile que eu ia enfim aí eu passei a entender mas eu não tive essa parada do querer ser DJ é O que acontecia era que eu tava na rua brincando e como o pessoal da Chique Show, eles conheciam os meus pais por eles frequentarem as festas, minha mãe entrava grávida no São Paulo Chique, mano. Então, por se conhecerem, pô, tinha dia que o Quitão saía lá, ô gordo, entra aqui na perua aqui. Dava a volta, parava na porta da minha casa, ó, vou levar seu moleque, daqui a pouco eu trago ele e minha mãe só, tá bom, só traz de volta. E a hora que eu via, mano, eu tava na casa do Quitão, lá em cima no Murumbi, a hora que eu via eu tava dentro da Bandeirantes, de Bamba Cabeção na rua brincando eu tava, de shorts, camiseta, tudo zoado e tava com os caras uns puta de uns lugares. E eu não tinha noção nenhuma desses lugares do que era aquilo, né, mano. Foi um bagulho que eu fui entender já adulto, por isso que eu falo pros caras que eu não tive essa parada de, porra, eu quero fazer baile, quero tá pra tocar, pra ser DJ, não, a hora que eu vi... Eu já tava dentro já. Eu já tava num bagulho grandioso pra caramba, assim, saca? Então eu acho que isso... Meu menino veio também hoje, gente. Ele já tomou, ó, ele já tomou o boné mais louco da empresa. Já tomou o boné mais louco da empresa. Você vai cair da escada ali, mano. Ele vai e vai descer, vocês vão ver só, ele vai e vai descer, mas vai descer de juntinho. Se você cair, você vai ver só, hein. Deixa ele lá, ele não vai aprontar, não. Vai lá, tranquilidade. Devagarzinho. E ele vai, mano, e ele vai. Enfim, foi dessa forma, mano, foi dessa forma e a hora que eu vi eu já tava com os caras andando, com os caras pra tudo que é lugar. Aí o Luizão, às vezes, saia na porta lá, ô bicho, vamos ali, eu entrava dentro do carro, olha pra lá, eu tô levando. E, porra, a hora que eu vi eu tava nos lugares com os caras, saca? Todo mundo conhecia, eles conheciam meus familiares, então era uma coisa... Pô, entra no carro, vamos ali comigo ali. Pô, eu lembro de um dia que o Luizão fez uma parada dessa, era um sábado, eu tava na rua lá brincando com os moleques. Cara, a hora que eu vi eu tava dentro da Bandeirantes, eu conheci um cara chamado Índio, que foi um dos locutores mais fodas da Bandeirantes, mano. O Índio. E aí o Índio, ele era um cara que tinha uma voz assim e tal, e aí ele apresentava o Black in Love, o Luizão só ficava ali, meio que na bola de meia, falando, ô galera de São Paulo, não sei o que, mas quem mandava mesmo era o Índio. Que era um, porra, quem ouviu rádio nos anos 80, essa era Bandeirantes, aí sabe quem foi o Índio, o Índio, porra, o Índio era foda. E eu lembro dessa parada, cara, ir na rádio, ver, tinha as cartucheiras, os cartuchos ficavam na parede assim, tinha as... Cara, é um bagulho muito louco, eu me sinto honrado de alguma forma estar nos lugares desses assim, sem ter noção do que era, né, e depois entender, né. Pô, mano, eles foram demais. Você foi um privilegiado, né, querendo ou não, né, tipo, totalmente na inocência e tava nos lugares, mostro, pô, puta, já era pra ser, tá ligado? Porque eu vi uma, eu lembro que alguém postou uma foto, você é novão, mano, já sempre me falava, você é novão no meio dos caras já, acho que já tava tocando. Tem várias fotos, tem várias, pequeno, tipo, Luciano com o seu novinho, novinho, mano. Com o Roger do Zap, tem uma com o Tio Short, é carteirada, né, aquela ali é, hein, mano. O Tio Short tá aí, o Caís e o Tio Short no camarim do Palmeiras. Eu vi também já, mano, cê é louco. Não, e é muito louco, né, também uma outra parada desse lance do Tio Short que eu fui entender anos depois. Mano, o Tio Short, quando ele veio, é, a parada do Tio Short era Beat, que era Beat, ele falava Beat, Beat já era o Snoopy, o Snoopy. Mas Beat era o Tio Short, ele falava muito essas paradas nas, nas músicas e a gente demorou pra entender que era a cachorra, que tava se colachando mulher, enfim, porque era a onda dos caras dele lá em LA, né, cara? Sim, sim, sim. E aí foi foda, porque quando ele veio, é, eu descobri isso anos depois. Ele entrou no Palmeiras, a hora que ele foi cantar, que entrou a primeira música, que ele, que ele entrou, mano, ele entrou olhando feio pra caralho assim, tá ligado? E começou a xingar todo mundo, muita gente nem tá ligado nessa parada. Mas por quê? A descoberta, anos depois. Venderam pro Tio Short, que aquele show era um show promocional da gravadora, mano. Como que é um show promocional da gravadora que o cara entra no palco e tem 15 mil negos lá embaixo, bandido? Aí o cara, o cara ficou bolado. O cara ficou bolado. Uau! Tem gente que nem sabe dessa fita. É que a gente tava lá, né, mano? Então depois a gente descobriu essa parada. E ele veio, pra ele, pra ele era isso. Ele tava vindo fazer um show de uma parada de gravadora e tal. Não era nada. Ele tava vindo fazer o show da Chique Show no Palmeiras. Nossa, 15 mil negos. O Tio Short tava mais vendido do que tudo no bagulho. Mas ele... Vocês me falam que é um show da gravadora. 15 mil cabeças aí. 15 mil cabeças, cara. Porra! E ele xingando todo mundo. E o nego não entendia. Anos depois a gente foi entender essas coisas, né? Nossa, mano. Uma parada muito louca. Mas é carteirada. A foto que eu tenho eu, ele e o Caís. Pô, eu tinha... Isso foi 88, 89 o Tio Short. 88, 89. Eu tinha acho que 10, 11 anos, mano. Porra, do lado do Tio Short, mano. É carteirada, né, mano? Olha lá, mano. Olha aqui, ó. Hoje em dia eu vejo, eu falo, cara... Que legal, né, mano? Louco, louco, louco. Que registro, né? Que registro, hein? Bat-to-right. Pô, eu tinha uma foto com o Roy Ayers, cara, que se perdeu. O Johnny. O Johnny, que faz as festas lá em cima na Zona Norte. O barbudo Johnny, vai. O Johnny era o único preto que tinha... Tinha uma câmera, mano. Por isso que a maioria das fotos que tinha lá, era tudo o Johnny que tirava da gente. As fotos que eu tenho... E que nem, há uns tempos atrás, eu fui tocar, acho que numa das últimas festas na Casa de Nassau que ele fez, ele mandou ampliar umas 3, 4 fotos. Tem uma que tá eu, moleque, a Sandra de Sá. Ele, uma antiga esposa dele. Aí ampliou também uma que tá eu e o Comodí. A do Uldini também. E aí essa do Roy Ayers aí, na verdade, se perdeu. Eu nunca tive essa foto. E aí se perdeu porque, pô, ele me contou que teve um problema com a mulher dele, velho. Ela foi lá catuar as fotos dele e pôs fogo em tudo. Putz, caramba. Ou seja, já era os registros. Quem tem, tem. Muito louco. Caramba, velho. E só ele deve ter, né? Tinha. Nem ele, só ele tinha. Tinha, acabou. Porque você vê que naquela época não tinha muito essa parada de tirar as fotos. Quem tirava fotos eram, por exemplo, jornalistas que iam cobrir o show. E aí até você ter acesso a um cara desse. Não dá, mas gente nossa com câmera, pô, era o Johnny. O Johnny era o único cara que tinha. Até um alô pro Johnny aí, tava hospitalizado. Espero que ele esteja bem, que é um cara que realmente também faz parte de toda essa história da música negra aí. Porra, o Johnny é pesadaço, mano. Cê é louco, mano. Queria agradecer o Bronx, Tatu, obrigado pelo Superchat. Gustavo Lico, de novo. Suzuki, muito obrigado. E aí, quando você foi se tornar esse grande DJ? Começou os primeiros passos ali? Cara, eu lembro do Asa Branca de Pinheiros. O primeiro baile que eu entrei foi o Asa. Eu morava na esquina do Clube da Cidade, porque eu era da Barra Funda. Mas o primeiro baile que eu fui era no Asa. Porque o Clube da Cidade funcionava de final de semana e era madrugada. O Asa era matinê, domingo, das 2h às 7h. É, é. Das 2h às 7h ali em Pinheiros, que era na casa do Zé Lagoa. Que sempre teve muito essa parada. Os caras, tem gente também que não tá ligado, mas sempre teve muito essa união dos pretos, mano. Porque era os pretos dos bailes blacks com os pretos do forró. Então o Zé Lagoa cedia o lugar pros caras fazerem. Porque, pô, aonde que o... Algum lugar aí que nego de grana, Chico Show, ia fazer baile onde? Tinha que ir pra uma periferia, pros lugares onde tava o pessoal que tinha a ver com aquilo. E tudo bem que Pinheiros ali não era uma periferia, mas era uma área central da Zona Sul. Então quem vinha da Sul desembarcava em Pinheiros. Quem, de repente, morava em outra quebrada podia vir até o centro, fazia um cambalacho ali e caia em Pinheiros. Então era uma área central, assim, vamos dizer, né? Então sempre teve essa parada. E aí eu lembro que eu fui no Asa a primeira vez, mano. E quando eu fui, acho que foi em 86, 86. Eu não peguei o Asa a época do Macum, que era o irmão do Kitão, do Luizão, e o Macum tocava. Tenho outros amigos que curtiram essa época. Quando eu fui, já tava tocando Carlinhos. Tinha um cara que tocava lá, que esse foi o primeiro cara que me pôs pra tocar, que era o Vagninho. Os caras acham que foram outros caras, não. Quem me pegou e falou, moleque, sobe aqui. Eu subi em cima da caixa do Mixer Gradiente M11, tá ligado? Aquele, que tem os botãozinhos, pá. E aí tinha o case, o case era desse tamanho. Os caras me colocavam em cima do case do M1 da Gradiente M11, M1. Acho que é M1. Tinha os toca-discos, não era 1.200. Era umas técnicas que tinha quadradão aqui pra você. O meio parava, direito era 33, parava 45, pitch de ladinho, carteirada, tá ligado? E também, e não era direct drive, né, mano? Que você tinha que deixar ligar e dar aquele impulso. Eu não virava, mas os caras achavam muito louco, porque eu era pequeno e só soltava as músicas. Na verdade, os caras me davam o disco. Aí, irmão, esse moleque, põe essa cor aí, põe aí. E eu lembro muito de eu soltar no asa Fred Wesley, mano, sem beat. Era a música do bagulho. Só que não era tão tarde, né? E o Fred Wesley não era... Caia a casa, mas ela não era uma da música principal da festa, porque ela já era antiga naquela época. É uma música de 72, 73, se eu não me engano, né? Sim. E aí, enfim, esse Vagninho, ele sempre me colocava pra tocar, mano. Sempre me colocava pra tocar. Tinha um outro cara que tocava lá, o Wilson, também que era um cara que tinha o cabelo compridinho e tal. Cara, eu tenho altas lembranças. Mas o asa foi o primeiro lugar. Quando, sem tesourar, quando eles falavam, toca essa música ou você já... Não, eles me davam, porque eu não conhecia. Aí eu fui passar a conhecer, porque eu olhava as capas dos discos. Sim, sim. Mas não era... E os caras sabiam que eu só soltava, mas eu não tinha essa parada de querer tocar. Então tinha vezes que eu também falava, não, não quero. Só que eu ia lá no bairro. E eu lembro um bagulho muito louco também, cara. Uma das vezes que eu entrei no asa, aí já era oito, sete. Olha, lembrei dessa fita, muito louco. Eu entrei assim, tava tocando com o Moldi, mano. Era... Era... Era do You Know What Time Is It. Aí o Asa Fervendo também, não era uma música hit, estourada. Tinha acabado de chegar o disco do Comodí, só tinha o LP. E eu lembro do Carlinhos, mano, no palco. Olha que louco que eu levei. Tinha uma parada que... O Chico Show sempre teve uns ganchos, uns bagulho em baile que era foda. Tinha o lance dos refrões, né, que o nego respondia os palavrão pra caramba. E aí o Carlinhos tinha o negócio, as estrelinhas, as estrelinhas. Aí todo mundo ficava fazendo assim com a mão, o salão inteiro, mano. Os caras com bombojá, com tudo de cara feia. Mó calor da plena, os caras de óculos escuros assim. Função, né? Função. Função. Na época da função total. Tinha o biquinho, não? Porra, vários. Vários, vários. E eu lembrei dessa parada agora também, muito louco. O Carlinhos fazendo as estrelinhas, o asa branca e o... Nossa, que mágico assim, um bagulho... Que foda, mano. E aí, na verdade, eu fui tocar um pouco tempo... Um tempo depois. Primeiro, os caras acabaram me colocando pra fazer rádio. Porque aí rolou essa fase. E aí os caras me levavam direto também pra Black in Love, Balanço Geral. Tanto que o Balanço Geral, aquelas vinhetas... Tinha muitas vinhetas que eram minha voz. Tinha eu falado... Esse programa só toca peso, era minha voz. Tem gente que nem sabe disso. Você lembra, Luciano? Você tinha? Eu lembro dessas vinhetas. Tinha oito, mano. Oito? Oito, hã? É. Muito cedo, cara. Muito cedo. Começou muito cedo. Caramba. A abertura do Balanço Geral também era eu, o Caísse e o Fábio, que é o filho do Quintão. Não, não, tira, tira, vai. Aí entra eu falando, não, esse é o Balanço Geral, é a banda de FM. Ficava o Dion mexendo, né? E aquilo era a introdução do Easy. Isso, do radio, né? Do single lá do... Isso, e aí os caras falaram que aquela voz... Tem uma vozinha de criancinha no começo lá. E isso não é uma criancinha, é a Michelei. É a Michelei, hein? É a Michelei, que foi mulher do DRE. Sim. Que ela, vocês devem ter ouvido... Se eu ouvi a Michelei dando entrevista, ela tá falando uma voicinha assim de criança. Ela tem uma voz... É, a voz dela é de criança. O dia que eu ouvi, eu falei... Coitada, mano. Fiquei até... Mas não, a hora que ela abre a boca pra cantar... Pois é, pois é. A hora que ela abre a boca pra cantar... A Close to Me parece que nem é ela, né? Exatamente. Muito louco. E ela tem vozinha de bebê, é muito louco isso. Enfim, aí, balanço geral... Veio essa fase. E aí, o Luizão... O Luizão, os horários do Chique Show, o Black in Love, era do meio-dia às duas. Aí, depois, o Black in Love ganhou uma hora a mais. Foi pro meio-dia... Black in Love, minto. Era do meio-dia a uma. Depois, ganhou mais uma hora. Passou um tempo. Aí, já veio a fase... Os DJs da nova geração ali. Que aí, já entrou o Nylon pra tocar. O Ney tocava. O Duda... Também já tava tocando. E aí, o Black in Love ganhou mais uma hora. Aí, o Luizão ganhou o horário à noite do balanço geral. Ou seja, era sábado do meio-dia às três. E depois, acho que... Eu não lembro... Cara, o horário do balanço geral, eu nunca lembro. Eu não lembro se era das seis às oito. Eu acho que era das seis às oito. Acho que era das seis às oito, cara. Acho que era isso. E aí, nessa fase do balanço geral... Deu um rolo, enfim, lá. Eu sei que o Luizão acabou perdendo o horário. E aquele horário depois virou baile da band. Pode crer. Que eram as três equipes. Que era Black Mad, Zimbábue e Chicxou. Como eram quatro blocos, porque eram duas horas, quem abria fechava. Zimbábue, Black Mad, Chicxou, Zimbábue abriu, Zimbábue fecha. E aí, tem essa rotatividade. Era foda, né? Que você chegava... Porra, mano. Puta, caralho. Será que os caras vão tocar determinada música que chegou? Não sei o que. Ele ficava quietinho. Os caras tocavam. Puta, que pariu. Aí não dava pra tocar depois de novo, né, cara? Mas, enfim. De umas paradas muito loucas. E depois dessa fase, o Luizão ganhou mais um horário lá. Domingo? Não. Fora o segunda edição também. É que tinha a segunda edição do Black Love, né? Isso. Já tinha. Já tava rolando a segunda edição. Já sábado e domingo. Isso, ele ganhou um outro horário que era durante a semana. Que aí, tipo, os caras quiseram fazer um programa de rap. E a rádio era bandeirante. Isso aqui é de quinta-feira, Luciano? Era todo dia. De segunda a segunda. Só não tinha sábado e domingo. Era de segunda a sexta, aliás. Aí ficou rap e band, mano. Rap e band. E quem apresentava era eu e o Caís. E, tipo, todo mundo... Aí os caras tiveram a sacada. Na verdade, o Nathanael teve essa sacada. Falou, bicho, ao invés da gente fazer tocar o que a gente toca, vamos pôr esses moleques pra apresentar. E vamos tocar rap. Porque o rap nacional, naquela época, tava dando um... Tava em um momento de ascensão, assim, em São Paulo, principalmente. A Chico Show já fazia o clube do rap de quinta-feira lá. Então, tipo, pô... Do Sampa Criona, Aldinho, Aldi... Todo mundo da São Bento colava. Tem essa parada também que muitos dos caras da São Bento, do break, do hip-hop, não gostavam dos bares da Chico Show. Porque os caras não podiam abrir uma roda de break pra dançar. Infelizmente, tinha essa treta. Me falaram... Quem falou aqui, Nuno? Ou quem falou aqui? A Sherylaine. A Sherylaine falou isso. Então, tinha essa treta. Os caras não deixavam abrir roda, ninguém cantava, enfim. Mas quando começou esse lance do clube do rap, aí começou a dar uma abrida. E o Nathanael já teve essa visão. Falou, mano, vamos fazer um programa de rap, bicho. Então, o programa só tocava rap, mano. Eu lembro... Só tocava... Mano, era NWA, Bugidão. Era só rap. Só peso. E eu e o Caís que apresentávamos, mano. Então, todo mundo do hip-hop daquela fase passou. Desde BB Boys, do Branco, Blue, Kleber, os moleques dos metralhas. Mas todo mundo daquela fase foi lá dar entrevista, ou cantar um som, enfim. E aí, dessa fase do rádio, depois disso que eu fui tocar. Eu passei por tudo isso. Então, antes teve rádio, então? Primeiro eu fiz o rádio, depois os caras me colocaram pra tocar. Porque era aquilo. Os caras queriam que eu fosse estudar, né, mano? Os caras não queriam que eu fosse tocar. Ô, Luciano, mas na rádio vocês só tocavam as músicas ou você já mixava também, fazia as paradas? Então, quem tocava no rap band era o Ney. O Ney. E depois o Nylon foi tocar lá. Depois os caras caíram, aí o Kitão colocou o Nylon pra tocar e o Nylon foi tocar. Tanto que quem deu o apelido de Easy pro Nylon foi o Caís. Porque o Comody tinha vindo, o DJ do Comody era o Easy Lee. Todo mundo era gramaster, 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 gramaster. Aí, no ar, o Caís falou, pô, vamos dar um apelido pro Nylon. Easy Nylon. E ficou Easy Nylon. Ia dar um corte monstro, hein, Scooby? Dar um corte monstro, hein? Que era o Easy Lee, DJ do Comody. E aí virou Easy Nylon. E aí ficou o Easy Nylon. E aí ele tocava lá no rap band durante a semana. E aí também já começou a fazer balanço geral os outros horários com os caras e tal, enfim. E aí depois dessa fase que eu fui tocar, não foi nem... Nossa, mano. Mas só que lá, já aconteceu, por exemplo, eu lembro um episódio, Dia dos Namorados. Porra, não tinha um porra de um DJ pra tocar lá. Os caras tudo sumiram. Os caras foram encontrar mulher, Dia dos Namorados. Os caras queriam ir pra rádio, ficar foco-foco. Os caras foram foco-foco e andam do bagulho, né, mano? E aí eu lembro que esse episódio foi muito louco esse dia. Porque só foi eu e o Luizão pra rádio. Aí o Caio... Eu não lembro se eu acho que o Caio estava. Eu sei que chegou lá na hora, mano. O operador era o Zé Américo, que é do Café com Bobagem. Pode crer. Tanto que a condição pro Café com Bobagem entrar na band era o Zé Américo operar de graça o horário do Rap Band. Isso aí também só a gente sabe lá. Aí o Zé foi operar de graça o horário do Rap Band. Aí o Joca, que era o diretor na rádio, deu o horário do Café com Bobagem de manhã pros caras. Nossa, que louco! Essa foi a condição pros caras poderem entrar na rádio. Ou seja, o Zé Américo foi meu operador durante muitos anos e anos depois, quando eu entrei na Transcontinental e eu fui operador do Café com Bobagem. Sim, sim. Olha que ciclo louco. Nossa, que louco! Vê se o bagulho não tem a ver. Verdade, teve um dia que eu fui e eu tava lá. E aí eu lembro desse dia do Rap Band, dia dos namorados, mano. Chegou lá e não tinha ninguém pra tocar. E na Bandeirantes tinha uma mesona gigante, a mesa do ar. Era uma mesa da marca Harris. Os puta, uns botãozão, pra você ouvir o Kill, mano. Era aquela chave que você tinha que puxar, assim, três fases pra ir. Era treta. Mano, cartucheira, mano. Se tocar cartucheira, recorra. E eu, mano, moleque, a mesa aqui, o Luizão falou, bicho, toca as músicas. E o toca disco era de ferro. Era um toca disco de ferro. O braço era de madeira. Braço reto já, hein? Olha os caras. Sem querer os caras já tinham visão. Era um braço reto de madeira e era um toca disco de ferro que não tinha pitch, mano. Era 33, aí você puxava um bagulho e virava assim, 45, puxava outro, 78. Uau. Eu não lembro se era Harris também, a marca dos toca discos. Aí eu lembro que o Luizão falou, bicho, você conhece os discos, né? Conhece as músicas, né? Eu tinha 10 anos. Falei, é, conheço, mano. Ele toca isso. Os caras saíram, mano. Não, e eu, como eu já acompanhava os caras... Sim, ó. Eu lembro, Cuar, Anthony DeCamp, era bem nessa época aí. Demetrius Perry. Cara, eu pegava os discos e aquele toca disco, mano, a hora que você ligava ele, chapa, ele rodava, era de ferro, ele não parava. Tanto que tinha vezes, de sábado, que às vezes o Duda ia virar, aí ele queria mixar uma música. Não tinha pitch, aquela porra. Aí ele falava, mano, ó, eu vou virar aqui, a hora que for, ser segura. Tio, eu colocava o dedo assim no prato, mano, que a hora que eu tirava, só faltava sair fumacinha. Mas várias viradas que vocês ouviram na época, falavam, nossa, o cara é foda, tava eu segurando lá com o dedo assim, os caras, pô, moleque, ajuda pra caramba. Mas enfim, pô, isso foi uma puta de uma lição, né? Pô, falou caramba. Que a hora que os caras largaram lá, mano, eu sentei tranquilamente, operando lá, soltei as músicas, e os caras, meu, esse moleque... E ainda não deixavam eu tocar. Os caras queriam que eu fosse estudar. Já vi do... Bicho, não põe a mão nos discos, caralho, você vai estudar. E quanto tempo, se você não, se você não vai pôr a mão nessas porra, eu, caralho, só queria ouvir uma música com os caras. E aí o dia que eu, de um determinado ponto em diante, aí os caras me colocaram pra tocar. Tamo dentro do Clube da Cidade, tinha um estudinho lá, pequenininho, com os discos, e o Nathanael, os caras sempre tinham uma preparação. O Nathanael, o cara, era um cara que catava o disco, que ele ouvia todas as faixas, e falava, é essa aqui, ó. E aí tanto que os discos de equipe de baile, que já apareceram vários aqui, por isso que é sempre marcado um xizinho na faixa. Porque muita gente pega, o cara não sabe nem o que tocar. Sim. Quer uma coca? Fica à vontade, bebê. Toda a sua. Uau. E aí, mano, o que que acontece? Um dia lá dentro do estúdio do Clube da Cidade, eu não, eu tava junto, né, sentado, literalmente, em cima das caixas de disco, assim, e os caras estavam lá, preparando alguma coisa pra Black in Love, era alguma porra, porque eu não lembro o que que era. Aí os caras, tipo, tava tocando uma música, e tinha um outro toca disco parado aqui. Aí eu sei o que aconteceu, mano, que os caras saíram da sala, e eu tô lá sentado. Aí a música acabou, véi. Eu fui lá, desci da caixa, voltei a música, fiquei olhando, a música acabou de novo. eu voltei ela de novo, liguei o toca disco aqui, mano, peguei a música aqui na batida, e ninguém naquela época virava do bumbo, da cabeça do bumbo. Sim. Não, era tudo, era da caixa em diante. Sim, da caixa. Foi assim que todo mundo lá, daquela época, é porque começava, sempre começava do bumbo, mas todo mundo começava a virar na caixa, e vinha levantando o volume. É mesmo? Não tinha, nego, não tinha, não tinha. Por mais simples que seja e fosse, não era assim. Caraca, que foda. Não era. E os caras não tinham esse negócio de fazer um scratch, vir virando, não, mano, o cara soltava a música, e vinha aumentando o volume, e as músicas iam mixando. Sim, sim. Tá ligado? E aí, mano, na terceira volta, na terceira vez que a música acabou, que eu voltei, eu peguei a outra música assim, soltei, mano, mexi no pitch assim, levantei, e as músicas estavam batendo. As músicas batendo, eu mesmo, tipo, caralho, que legal, mano. E as músicas ficaram lá meia hora batendo. E eu lá, o dedo, daqui a pouco, a música aqui acabou, a hora que a música aqui acabou, aí eu parei aqui, a hora que eu parei, eu vi os caras, eu... Põe a mão aí, faz de novo. Aí eu, tipo, não, mas, faz de novo, mano. Aí eu, não, não, caralho, voltaram o bagulho, o Natalinho foi lá, voltou, faz aí de novo. A hora que eu soltei a música assim, certinho, fudeu. Agora, como que não vai segurar esse moleque, mano? Ele falou, meu, tamanho do moleque, o moleque vira, os caras, os negros véia, que não sabem nem tocar a música. E dali em diante, todas as oportunidades que os caras tinham de me pôr pra tocar, os caras me colocavam, porque eu chamava atenção e eu fazia certinho, entende? Sim, sim, sim. Então, mano, não teve como segurar. A hora que eu vi, eu já tava tocando em vários lugares, os caras me levavam pros lugares, tinha vezes que Luizão me levava, eu lembro de um rolê na Vila Maria, cara, eu não lembro o nome de um salão grandão do Sport Club Vila Maria, sei lá que salão que era, eu lembro de eu entrar com o Luizão, olha que bagulho louco, um domingo estrumbado, tava o Mister tocando, e aí... Sou eu? É, aí o Luizão falou, bicho, deixa o moleque tocar as músicas aí. E eu lembro que o Mister me deu, me dava os discos, ele me deu, e eu lembro, ele me deu o Bali Boys. Meu nome é Kib, Hannah Hurray for... Quantos anos, Luciano, você tinha? É... É tipo 11? Não, tava nessa fase 9 ainda, porque foi bem pós. Sim. Não, mano, 8, 9, foi antes dessa fase do... 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 do rap band, porque aí os caras viram fazendo isso, aí os caras me brecaram, aí eles não queriam deixar, eles disseram, não, você vai estudar. Aí rolou o rádio, lógico, aí rolou, aí rolou o rádio pra mim, pô, você precisa falar. Pode mexer. Pode mexer aí. Aí, 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 foi, 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 foi. Ih, um gê. Um gê. Essa fase foi antes do rap band, aí os caras me travaram, tipo, não, os moleques tem que estudar, meu, se nós deixar ele ir pro bairro, agora pô, fudão o tamanho dele. E aí rolou essa parada, rolou essas coisas dos caras vendo eu tocar ali, mas não teve como segurar, né, mano? É, a hora que os caras viram, eu já tava indo, e aí chegava, como eu morava perto, mano, eu entrava dentro da periola dos caras, ia pro baile com os caras, mano, aí acabava, voltava os clubes da cidade, eu descia pra minha casa, eu morava na esquina ali, tá ligado? Sim, sim. de gente que hoje em dia eu vejo a importância que foi Teu Quitão, Nathanael, uns caras assim que, porra, cara, os caras não viravam, mano, nem faziam scratch, mas foi dali que eu aprendi que o principal pra um baile é a música certa na hora certa, não é a virada mais louca, sacou? Esse é o ponto, é que nem você vê os DJs mixando a música, o cara pode mixar bem pra caralho, mas se o cara mixar uma música com a outra, de repente, a hora que ele entra dentro do vocal, o cara que tá dançando fala, uh, legal, pô, essa música é da hora, mano, esse o cara às vezes vem do começo e, não sei o que é, o cara, o impacto, por isso que às vezes eu vou num baile tocar e às vezes tem baile que eu viro, que eu sei que é flash rap, mas tem baile, mano, que você só solta a música, o bagulho vem abaixo, então o cara tem que ter também essa malandragem, então nessa fase Quitão, Nathanael, eu aprendi isso, como tocar, mano, e não foi que os caras diziam, ó, meu, é assim, ó, que faz, não, cara, eu só ia, mano, eu ia pro ponto de encontro com Quitão lá em São Miguel e em 87, ficava vendo tocar Ivy, Just Ice, meu, o Just Ice Going Back pra mim é uma música mágica, mano, olha que toca assim, mano, nossa, eu lembro no Palmeiras, no Ponto, mano, eram umas músicas mesmo que você via a negadinha ferver, aquele pé abatendo, você via aquele discão lá com o rótulo amarelo, falava, mágico, mano, e eu só olhando, né, fora as vezes que chegava ajuizado, que tão, bicho, entra aqui embaixo da mesa, aqui, eu entrando embaixo da mesa e os caras tocando desbaratinho, mano, o Xero Lari, foi uma cocô também que ela falou que o delas eram menores, aí os caras falavam, entra aqui debaixo, tudo bom, cara, Guilherme Jorge, ela falou que ela foi. Guilherme Jô, mano, essas festas do Guilherme Jorge aí eram uma das festas mais fodas que tinham, altas lembranças, mano, altas lembranças. O Gustavo, ele tinha mandado um superchat, só que ele não conseguiu escrever junto com o superchat, mandou uma pergunta pro Luciano, quais suas influências hoje em dia, Lu? Hoje em dia do quê? De DJ? De tudo, de musical. Puta, cara, é difícil falar uma, né, a gente acaba se influenciando por muitas coisas, né, na verdade o que me influencia muito hoje é o que toca no meu coração literalmente, eu ouvi um som e falo porra, que bagulho legal, aí você vai ver quem produz, acaba pegando gosto pelo trampo do cara, e isso não serve só pra música nova não, que tem uma frase muito louca que é sempre tem uma música velha, nova, pra conhecermos, tem música que a gente quer velha que a gente não conhece, você passa a conhecer, então aí você vai procurar, vai ver o produtor, quem é, eu não tenho uma pessoa, eu na verdade me inspiro em várias pessoas, eu me inspiro em você, no RM, que são pessoas que fazem parte do nosso convívio, são campeões mundiais, DJs, então não tem como você não se inspirar, saca qual que é? Sim, mano. É isso, eu me inspiro, não tem uma coisa ou outra, é uma parada muito ampla, assim. Eu falo isso, porque sempre quando eu via, sempre você tocar, principalmente na rádio, assim, eu falo, eu quero ser igual o Luciano, eu quero mixar tudo, porque se deixar o Luciano, ele faz o Blackson inteiro mixado, eu acho, eu acho foda, tipo, eu acho muito foda isso, então eu fico na minha mente, eu tenho, eu quero mixar tudo, então a gente, o Capcom não está chato, eu falo, não, tem que mixar tudo, tem que mixar tudo, tem que, é que é louco, eu, 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 eu cresci na época, eu, da mixagem, da magia da mixagem, de uma música ligar com a outra, então eu sou viciado nessa parada. As músicas, se você, o, o modo que você mixa, você literalmente faz as músicas, conversarem entre sim, né? Essa é a magia da parada, tá ligado? É que nem, eu falo que é muito, eu detesto matemática, minha parada não é exata, é humanas, sim, mas mixagem é uma parada matemática, sim, porque você vai num refrão da música, normalmente é oito compassos, mas tem refrão que é torto, tem seis, tem sete compassos, pô, e se a cabeça da outra música tem oito, o que que você faz? Se aqui tem sete, aqui tem oito, é só você soltar, aqui tem oito, um compasso antes, cara, que foi entregar, irmão, não é? Então, essa, não é difícil, se o cara tem a técnica de mixar, e consegue ter essa malandragem de saber quantos compassos é aqui, quanto é ali, velho, vai, vai fácil, você falou que, falou uma vez que, até na, do pessoal do Nostalgia, assim, eles não gostam que, vou dizer, são barroque, é, eles não gultem aqui, mixam, como é que é? sabe qual que é a parada? Eu me liguei, eu demorei também pra me ligar nisso, porque eu sou um DJ, eu mixo, mano, então eu vou tocar, por exemplo, na Casa de Portugal, porra, você vê 3.500 negos lá, dançando os rock, aí, depois de muito tempo que eu tava tocando lá, eu nunca, eu sempre olho pro público, mano, eu falo, eu olho, eu tô tocando, eu olho, você tem que sentir a pista, saca? E eu aprendi com esses caras, com o que tão unir, desse jeito, mano, e aí, um dia eu tô tocando na Casa de Portugal, aí eu entrei meio que numa linha dessas bossas mais modernas, mano, o bagulho vem abaixo, todo mundo dança, tá ligado? Sim, sim. E aí, mano, a casa caindo, todo mundo dançando, aí eu tô vendo lá embaixo o tiozinho dançando, mano, me olhando, assim, eu falei, tio, na hora que acabar o baile, fodeu, alguma coisa eu fiz pra aquele tio ali, e ele dançando com a negra, ele era pequenininho, mano, e aí ele dançando com a negra assim virando, aí ele começou a levantar a mão, tipo, aí eu falei, caralho, que porra que aconteceu? Não, eu não tava entendendo nada, e aí eu peguei outra música, mano, o baile já vim mixando, na hora que eu mixei, ele levantou a mão de novo, eu falei, mano, terminei os rock, firmeza, nego dançou pra caralho, baile da hora, tô lá embaixo, quem me encosta? Ele, o tio, falou, ei, menino, ô menino, você toca muito, menino, eu falei, pô, parecia que o senhor não tava curtindo, ali, pô, menino, tá, mas é o seguinte, eu tenho 65, olha o tamanho da negra, você não para uma atrás da outra, não tem break pra eu soltar a negra na música, quase, tá, é, mano, aí eu falei, puto, entendi tudo, porque, como que era no baile antigamente, tocava uma música, dava o fade out, o cara soltava a outra, que era o tempo do cara, falou, satisfação, dançamos, já era, vou dançar com outra mina, agora uma atrás da outra, o cara fica, mano, 30 minutos com o braço pra cima, mas nem no academia, aí, isso, eu achando que o cara tava, o cara tava até achando legal, mas ele falou, tava da hora, tava da hora, você não para, e eu não consigo parar pra largar a mina, eu já tô cansado, eu falei, não entendi, dali em diante, dificilmente quem vai na casa de Portugal, vê eu lá virando, eu viro, uma, duas, pá, a terceira que ela pode até virar, velho, eu não viro, eu venho no fade out, que solto pelo menos ela no tempo, entendeu? Eu também não tinha pensado nisso que você falou, porque assim, é impossível você raciocinar dessa forma, você é DJ, o bagulho é virar, porra, vamos virar bonito, e pá no gato, é que também, você fica imaginando o fervor da pista, puta, a pista, se eu virar a outra, os caras não param, mas os caras às vezes querem parar, entendeu? É isso, e era foda, porque eu olhava lá no meio do salão, eu vi o irmão do King lá, mano, o Shaquilla, não tem como você não ver o Shaquilla, dois metros, porra, e ele com duas negas, três negas, até que o pé ele dançava no bagulho, e ele vai embora, e eu meio, a hora que eu olhei o tiozinho aqui na beira, o tiozinho puto ali, eu entendi, aí as pessoas que estão assistindo agora, quando forem na Casa de Portugal, é por isso que eu não fico lá virando todas as músicas, eu venho a barra, porque é isso, mano, e a gente faz pra eles, né, cara? até, às vezes acontece na, eu ficava meio puto quando acontecia no, tipo, no Flash, ou no Flash House, por exemplo, porque às vezes o pessoal do Passinho tá lá, e eu falo, pô, se mixar a galera tem que continuar ali, né, porque Passinho, tipo, mas aí não, muda porque eles, é, é, é outra coreografia, não é? os caras tão dançando, aí você vira a música, o cara até te olha feio, aí todo mundo dispersa, aí volta todo mundo, aí você vira a outra música, aí dispersa, gente, por que que vocês não continuam e vão mudando o passinho de, eu, eu tenho esse raciocínio também, eu até me desentendo com os caras de vez em quando, os caras olham pra mim e falam, irmão, continua dançando, e a música virou, e você começa a fazer outro passo, que aí nego vai te acompanhando, agora vocês querem dispersar, mano, vocês tão fora do tempo, você tá alguma coisa, porque, mano, fico imaginando, você já tá tocando, o pessoal já tá dançando ali no passinho, você vira uma mais foda, assim, tipo, aí que os caras tem que se empolgar mesmo, não, mano, olha que ele tá virando, olha que ele tá virando, vamos fazer aquele passo lá, já emenda, é isso, mano, separar o som, é isso, pra mim esse seria o correto, você até entende, que é clássico, ali tem os mais, não, não é nem isso, é os braços, olha os braços, você imagina os borros, tiozinho com 65, levantei 65, e aí, olha, que eu lembro, ele era baixinho, mano, ele tava dançando com uma negrona, tio, então, e a negrona, mano, tranquilamente, lá dançando, e tiozinho já puto comigo, eu falei, ele vai mixar mais um, não vai dar, não vai dar, e aí aconteceu isso, a hora que eu virei, ele me olhou mais cheio ainda, eu falei, porra, mano, o que que eu tô fazendo, e a casa caindo, eu falei, não, a música não tá errada, tá todo mundo dançando, mano, aí a hora que eu desci, ele deu esse papo, falou, ô menino, você até toca muito, mas aí menino, eu não aguento, meus braços, eu falei, puta, entendi tudo, daí em diante, nunca mais, velho, isso tá um corte sensacional, isso, é da hora, eu não trocar essa ideia, porque, você tinha me falado uma vez, e eu falei, puta, se eu fosse dançarino, puta, até gostaria de ficar dançando, tipo, direto, né, mano, entendeu, mas a gente sendo mais novo, tá limpo, agora os mais velhos, não aguentam, mano, muitos nem entendem o que é mixagem, sacou, às vezes você vira a música, o cara, porra, mas cadê aquela que tava tocando, você fala, ih, já foi, o cara, porra, e não é nem maldade, né, foi o que ele ouviu, a música comprida, meu Deus, exatamente, eu já ouvi muito, mano, essa música tem meia hora, que não para, e você, puta, mano, tinha mais racional, mas é muito foda, isso é, até uma dúvida profissional mesmo, tá ligado, porque aí, puta, quando eu for tocar essa barroca, eu já não vou mixar, mas é uma parada muito louca, por exemplo, se você for num lugar tocar samba rock, pra essas academias de dança, que é uma molecada mais nova, mais jovem, que eu também falo essa parada, uma vez teve um malandro, bem esperto, que catou essa parada que eu falei, não que eu quero direito autoral, pelo que eu tô falando, mas pra mim, e eu digo isso eu, é uma parada pessoal, o samba rock, ele é o único ritmo, único, que vai unir o moleque mais novo, com a velha escola, mano, porque você vê a molecada nova, querendo aprender samba rock, porque viu os coro em casa, o tio, e aí vai saber o que é Jorge Bem, o que é Bebeto, porque você não vê, tipo, a molecada nova, querendo saber quem é o Jimmy Borrone, e dançar passinho, você não vê, tem? Tem, mas como que ele chega no passinho? Indo aprender o samba rock, aí ele dança o samba rock, aí ele vai dançar o Mr. Biggs, vai dançar Nathalie Cole, This Will Be, saca qual é? Sim. Mas pra mim, o samba rock é o único ritmo, mano, que consegue ir vir da velha escola, e pegar essa molecada nova, e aí, consequentemente, você acaba conseguindo mostrar pra eles, o que foi essa velha escola, com os balanços, as lentas, mas pra mim, esse gancho só vem, mano, pelo samba rock. Grande importância, É um bagulho que você vê que, mano, passa, os caras, mano, e outro bagulho que é foda em festa de nostalgia, mano, que é foda, é uma coisa pessoal minha também, nego também fica puto, quando eu falo, cara, mano, eu vou lá no baile, mano, você sempre toca o George McRae, o Jimmy Borrone, eu falei, mano, que música que o tiozão dançou nos anos 70 na festa, é, o George McRae e o Jimmy Borrone, e você acha que ele quer ir na casa de Portugal, ouvir o quê? Eu sou, é, mano, porque o cara quer ir lá, mano, você toca a música que bateu no coração do cara lá atrás, o cara vai pra cantar, mano, aquilo, pra dançar aquilo, já vi DJs, tocando coisas, DJs tocando comigo, numa festa dessa, tocando uma música, por exemplo, lá do B, que é estourada lá em cima, na zona norte, na festa de outros caras, o cara toca um bagulho daquele na casa de Portugal, mano, três da manhã, festa lotada, o bairro inteiro assim pro cara, inclusive eu lá embaixo, tipo, sabe a primeira música que o cara mete, mano, a primeira, tio, é a primeira, se você errar a primeira, você não conserta, na segunda, não adianta, não, conserta, conserta, mas você já vai tá, nego já vai tá, ó, dispersado do bagulho, a primeira é a primeira, mano, você não precisa virar, nada, mas a hora que ela entra, nego tem que, uuuuh, aí o resto, você pode até moscar, mas na primeira, tio, então já vira essas, do cara, vim meter um bagulho lá, mano, que só ele, a quebrada dele, nossa, e o cara que pagou o ingresso lá, mano, que quer tomar um bagulho e fazer, you don't know, a mãe fica tipo, meu, e, sendo que, tinha vários sucessos pro cara tocar, então é uma questão de visão, mano, porque assim, eu não vou fazer baile pro povão, pra tocar tipo, os bagulho que eu ouço na minha casa, ou com os meus amigos colecionadores e DJs, mano, o cara vai num baile desse grande, mano, pra tomar um Gary, certo, curtir, desestressar, e cantar o bagulho de lá de trás, que bateu no coração dele, mano, e os caras ficam puto comigo, cara, você vai lá em cima, você toca o Fred West, aí você vai lá embaixo, eu falo, então, mas na hora que eu toco o nego, não é, nego dança, eu falo, então obrigado, velho, só isso, as lentas, a mesma coisa, os caras falam, mano, a hora que vocês vêm fazendo, mano, tem seleção que eu faço de lenta nacional, que o dia de eu olhar pra cima e ver todo mundo, vida, paz, é de, chorando, por que o cara tá chorando, o bagulho bateu aonde? No coração, mano, o cara canta, lembra de alguém, de um momento, e é isso, mano, eu tenho a lembrança de um baile lá na casa de Portugal, tocando Linda Clifford, uma mina chorando lá, cara, louco, louco, please, don't say goodbye, foda, né, é louco, música clássica dos blocos, é louco, você vê assim, a emoção da, que a música traz, né, pra pessoa, é, então, aí teve um dia lá também que o malandro, eu tô tocando lenta, aí, uma mina me chamou na beira do palco pra falar alguma coisa da rádio, tipo, ah, eu sou fã, pai, eu almoço a da hora e me vê um cara assim, pega aquelas puxadas que você tá no palco, você vai cair, o cara já tinha tomado um bagulho, aí o cara veio em mim, é, mano, ele falou, irmão, pode falar, é, mano, ô, toca um bagulho raro pra nós, é, toca umas raridades, mano, toca uns bagulho, essas músicas aí, aí eu olhei pra ele e falei, irmão, ó, ó, aí veio o refrão da música, a casa de Portugal inteira, this all this love, seems ready for you, olha lá, caralho, pegou o pai, eu falei, a melhor música da minha, da parte da terra pra ver essa música. irmão, aí, ó, eu faço baile pra isso aí, ó, você quer ouvir uma diferente, eu ouvi na sua casa, chapa, tá, ou o dia que você tocar aqui, você nem toca, ah, mano, os caras querem ficar falando que a gente tem que tocar, se é certo ou errado, mano, o dia que o cara for DJ, ele sobe lá e toca na mão, e o Dade não tô tirando, mas porra, mano, quem é pago pra tocar ali? Não te agradei, desculpa, mano, o dia que eu faleci no microfone, os caras ficaram bravos, não tá legal, mano, tem duas coisas, o bar é ali, e o banheiro é lá no fundo, certo? Ô, os caras me olham até torto, mano, é, mano, os caras me olham até, os caras, é, mano, você tá tirando, tá, tirando tá vocês, mano, lógico, pô, eu pego o clássico, o hit, mano, às vezes o cara vai ficar bravão, mas a mina dele tá cantando um refrão lá, que nem louca no baile, rola muito dessas, mano, nossa senhora, já aconteceu comigo também, já tá tocando, o baile inteiro dançando, aí vem um cara bêbado, na hora do break, sempre tem aquele chato, na hora do break, o cara resolve te chamar, te puxa, te puxa pela camisa, tá ligado? Você já perde o break, enfim, aí os caras falam, toca o mais atual, eu falei, mano, aí você olha pra pista, pista inteira, você fala, o quê? Onde você tá, mano? Eu falo, tá no lugar certo, cara? Os caras não entendem, mano, eu não sei qual que é, né? Falar assim, chato, é, falar assim pode parecer um julgamento, tá tirando os caras, mas não é, você falou, irmão, antigamente, era o seguinte, o DJ tocava, se você curtia a música da hora, se não, não, agora, porra, o negócio de o cara falar, ah, eu paguei, pagou o ingresso, já aconteceu isso também, pagou o ingresso? Ó, irmão, quanto foi seu ingresso? Obrigado, mano, já? Lógico, e eu não esqueço, e foi um bagulho muito louco, foi uma festa que nós fizemos, ó, foi um bagulho recente, recente, fizemos uma festa no Mary Pop uma vez, eu e o Naio, mano, vamos fazer um bagulho, vamos fazer uma festa, mano, tinha nego no telhado, não cabia mais nego, de verdade, ficou o Mary Pop do lado de fora, acho que nego ficou puto com nós, na segunda, só tinha aí o Nylon, só eu e o Nylon, por Deus, uau, aí nós estamos lá do lado de fora, tipo, carai, o que será que aconteceu? Enfim, maravilha, um casal entrou, eles pagaram ingresso, entraram e ficaram lá, aí daqui a pouco nós estamos lá, vem a mina da porta, ela fala, pô, o pessoal ali tá querendo falar com vocês, tal, acho que eles estão reclamando, aí tipo, pô, nós já puto, né, reclamando do quê? É, eles estão reclamando que não tem ninguém, que eles pagaram ingresso, eu falei, pô, mas acontece, né, cara, não foi uma coisa, ninguém é que, enfim, aí nessa, o casal já tá vindo assim, tá ligado? O casal veio, pô, meu, pô, mas não veio ninguém na festa, eu falei, pô, tudo bem, mas a gente chamou, agora as pessoas virem, é, né, é outro bagulho, cara, é, mano, que pô, paguei estacionamento, tomamos um drink, ali, pô, vocês estão tirando, eu falei, oi? Tirando, irmão, falei, irmão, você acha que a gente gostaria, você acha que a gente gostaria que o bagulho tivesse assim, cara? Não, é, mano, pô, isso é errado, irmão, aí eu vi, aí o puto, o Nair mesmo falou, não, não esquece a cabeça, fiquei até meio de lado, e eu vi que o cara ficou, mano, tô na areada, voltei, falei, parceiro, você gastou quanto? Irmão, na mão de humildade, saquei, falei, tô, leva seu galo, obrigado, mano, valeu? Aí ele, pô, ficou todo, não é isso, é o quê? Você não tava reclamando do seu dinheiro? Cheio de saco? Obrigado, velho, obrigado, que saco, velho, o que eu vou falar pra ele? Que saco, pegou um voo, ainda foi reembolsado, olha, levou um voo, porra, mano, não, mas é quente, brincadeiras à parte, mano, rola várias dessas, mas várias, várias, eu acho, desculpa, eu acho muita falta de respeito, até questão de ficar pedindo música, tá ligado? Sim, gozados, mano, 99% do baile tá dançando, aí só a estrela cadente, sempre tem, sabe, sempre tem aquele cara que ele é o, a estrela, um dia eu fui tocar no interior, tinha um cara que, o baile inteiro dançando, aí só tava a estrela, no meio do baile, de braço cruzado, e fazendo assim, o que esse cara quer, chama atenção, chama atenção, o idiota no meio do baile, braço cruzado, chama atenção, mano, o que esse cara quer, e todo mundo dançando, todo mundo dançando, aí chegou, aí beleza, passei pro outro DJ, aí eu tava indo no banheiro, eu trombei ele, então, mano, você deveria ter rolado, porra, o Tupac morreu, mano, você deveria ter tocado, você deveria, ô mano, vai fazer quantos, não sei quantos, 20 anos, não sei, não sei quanto tempo, tocar umas, tocar mais umas 3, 4 dele, eu falei, mano, mas eu toquei 3 dele, você não viu, caralho, o cara não sabe nem que é o Tupac nos baratim, eu tive ousadia de perguntar, tá, você é fã do Tupac, qual que é o nome, fala o nome do primeiro álbum, pode falar 3 músicas do primeiro álbum, então tio, você não, ah, firmeza então, irmão, tinha ele no banheiro, cara, mano, que ousadia, eu acho que é uma ousadia desses caras, tá ligado, entendeu, a gente respeita, mas não vem tirar também, né, mas é o modo dos caras, às vezes até de chamar atenção, né, mano, infelizmente, né, o cara acaba chamando sua atenção, assim, às vezes ele consegue o que ele quer, na semana os caras da quebrada vão falar, porra, fulano encheu o saco do Eric J, chato pra caralho, é, roubo a brisa, igual o Lu, igual o Lu, teve várias, várias, várias vezes, antes de eu fazer essa pergunta policial, pessoal, quer mandar o superchat, manda o superchat, certo, que vamos fazer sua pergunta agora, o RM já tá separando ali, fortaleça, Lu, teve um dia que, eu ouço direto, sempre quando eu dava o seu programa, puta, teve um dia que você atendeu o cara, e você, sempre atencioso com o público, sempre atencioso com a galera, aí você trocando uma ideia, o cara, então, eu tô trampando e tal, então, então, aí, então você toca, você pode tocar uma música, você, claro, mano, aí, então, você toca a ira pra gente, mano, eu chorava de ir, Luciano, você é do Belo também, a do Belo foi clássica, sorriso maroto, tá do Belo, toca a ira, você falou, o quê? Então, irmão, onde você tá, você tá no programa, aí eu abaixo o volume, pera, pera, repete, repete, o que que é que você quer ouvir? Falei, mano, mas você tá na rádio cego, você sabe o que que você tá ouvindo? Então, mas o ouvinte, aí eu aprendi isso com, nessa caminhada, nesses anos, o ouvinte, mano, ele é uma pessoa que, um ouvinte de rádio, ele é um cara que ele, ele não liga no rádio, ouve o que tá acontecendo, e fala, porra, eu vou fazer um pedido, vou ligar, não, mano, ele liga, já pega o telefone, eu quero ouvir, ele não sabe de nada, e o ouvinte de rádio, é assim, pô, eu tô no Black Song, isso é 14 anos que eu tô fazendo, tem hora que vem as mensagens no WhatsApp, lá que eu falo, não, mano, sorte que eu não leio esses WhatsApp, não leio WhatsApp no ar, e tem gente também que fica brava com isso, eu falo, mas mano, se eu vou ficar só mandando, porque tem um bagulho, mano, que eu posso tá errado, me perdoem os ouvintes, de verdade, mas mano, quando você manda um recado no rádio, aquele recado interessa pra quem? Pra você, e pra pessoa que você mandou, sim, sim, e as outras 100 mil, 200 mil que tão ouvindo? Várias, eles tem interesse no seu recado? Gente, então mano, eu sei que gente não é tiração, pelo amor de Deus, mas é, mano, o bagulho, o rádio é muito amplo, então eu prefiro tocar música, do que mandar, eu sei que as pessoas, e outra coisa que é foda, o cara quer ouvir o nome dele no rádio, de mandar um beijo pra mulher dele, que tá do lado dele no sofá, em vez dele fazer assim, né? Eu quero mandar um beijo pra minha mulher, aí, mano, beija ela aí, cara, mano, o que você fala? E aqueles que falam, então, meu irmão quer falar com você, aí você tem que passar por mão, ele passa por mão dele, então minha avó também quer falar com ele, passa pra, gente, é um programa de rádio, tá no ar, gente, e na hora que eu entro, eu ainda falo, ó, se vocês puderem ser o mais breves possível, com os alôzinhos, aí vai ajudar que a gente consegue colocar um número maior de pessoas, né? Mas tem hora que, putz, é complicado. Lu, essa foi, essa do Iira, eu falei o quê? Essa do Iira aí foi... Não, eu tava dirigindo, eu falei o quê? Falei, não, não tô acreditando. Aí teve um dia que a mina pediu o Luan Santana também, mano, foi foda, porque aí eu falei, peraí moça, o que você quer ouvir? Aí minha cabeça do nada fez pumba. Falei, pô moça, mas você sabe realmente, desculpa, sabe realmente o que você tá ouvindo, moça? Você tá na Transcontinental, sabe que o programa é Black Songs, né? Ah, eu sei, mas, eu sei, sabe porra nenhuma, se eu não soubesse, eu não tinha pedido o Luan Santana. Mas, ó, eu vou pro intervalo, eu vou deixar um presente pra você, enfiei o refrão do Luan Santana. Mano, o meu telefone tava bombando, os caras, mano, você ainda tocou o bagulho, eu falei, atendi. Atendeu. Teve uma que você tocou também, você, é, no Black Songs a gente não toca, mas eu tenho aqui, o samba pedir alguma coisa, eu lembro que você, eu falei, caralho, eu adoro essa, e é rápido, porque parece que já tá engatilhado, às vezes você trocando ideia, peraí, já dejeitando a música, tá ligado? Isso, isso. Não, isso é, mano, isso é, mano. A magia do rádio, mano, o rádio é fórum. Vocês tem que ver como o Lucião trampa sozinho naquela rádio, eu vi ele mixando de ponta cabeça, o bau, tipo, ele falou, mandou comercial lá, gente, tamo voltando, já voltou, o tocadisco de costas, de costas, já virou, mano, isso é, mano, mágico. Teve uma vez, uma das vezes que você foi lá também, você já foi a, uma gig que a gente fez com o Sorry, ao vivo. Cara, e aí, tipo, não dava pra eu sair, você lembra que eu passei? Lembro. Por baixo da mesa, não tinha lugar, mano, eu passei pelo vão da mesa, é, porque tava o Eric Jay aqui, montou um par, eu deixei o outro par aqui, do lado dele tava o Felipe Nel, o Herbert, aí aqui tava o Silveira, e ali tava o Sapiens, aí tava a Tássia, tava, mano, todo mundo, muita gente, o Sorry com a batera, e aí eu olhei e falei, mano, vai pro break, mano, eu passei embaixo da mesa, os caras, vamos nós, mas eu gosto também dessa parada, de ter essa, essa dinâmica, tá ligado? Isso aí é, não, eu acho que é o que dá o, mano, desculpa, é alto, você já tira de letra, né, Luciano? Eu tiro, os caras às vezes falam, mano, os caras tem que pôr o microfone aqui perto, não, prefiro que seja lá, deixa lá, que aí eu também ando, você faz um exercício, porque tipo, mano, se tiver tudo muito fácil, legal, é fácil, mas você aprender a trampar com a parada, com as possibilidades que você tem, pô, também é um tipo de, é uma malícia que você cria, mano, é um jogo de cintura, né, cara, e eu, sou fã daquilo lá, de ficar pra lá e pra cá, mixar, nossa, é foda, o dia que você mixou, com o tocadista, uma virada assim, você foi, tipo, ao contrário, o Camão olhava pra mim, cara, eu falei, mano, vai, vai, você podia, você podia, dar a volta e ir normal, mas aí ia passar a deixa, aí ia passar a deixa, então eu já fui ali mesmo, já mandou de costas, foi, é, ninguém tá filmando isso aqui, espetáculo, e é muito louco, porque lá na rádio, cara, é, eu gosto muito de mixar, lá não é um lugar que tem retorno, você viu, verdade, não tem retorno, eu escuto o som do ar, e mixo com o som do ar, e, então, por exemplo, se eu venho aqui, acerto uma música no fone, pra eu mixar, a hora que eu voltar pra mixar ela, mano, eu vou tirar o fone, vou aumentar o som que eu tô ouvindo no ar, como vocês ouvem, e venho mixando, samba, sambou, foi legal, foi legal, já sambei, pô, várias vezes, mas, difícil ver, não é, mas acontece, todo DJ já samba, mas acontece, mas tem essa parada, tipo, não tem um recurso, você fala, puta, aumenta o retorno aí, pra você ouvir não, mano, é no pelo, literalmente, no pelo, acertando ali, é, no pelo, você ouvir o som do ar, e tem que ter o controle das duas músicas, e aí você mixa a música, se der um espaço pra uma vinheta, eu ainda corro, solto uma vinheta, ou falo o nome da música, né, cara, fala comercial, fala tudo, vai, volta, toca, não dá, é ele mesmo, utilidade, é ele mesmo, eu lembro que tinha uma sala, eu não sei como que tá agora, quando eu fui, Guiliano, fomos nós dois, né, sim, 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 e o Erco, tem até no YouTube a imagem tocando, é, quantas vezes você foi lá, Eu fui uma, uma, o Erick acho que foi umas duas, três, a gente foi junto, eu tenho uma filmagem, eu tenho uma filmagem, vocês brincando, tem um mano que foi com nós, do Irmandade Negro, ele até filmou, é bom, então aí eu lembro de você tocando, tipo, a mesa do microfone aqui, o bagulho, toca disso na outra sala, assim, é, aí em casa eu fico pensando, mano, você solta o som, daí a gente já fala, eu falo, eu não acredito que ele já, chegou no microfone, você mesmo, você fica pensando, você fala, onde ele tá agora? Você fica imaginando, quem já viu quando ouve, fica nessa, fala, putz cara, consegue ter essa, essa noção dessa parada, é muito louco, muito foda. Luciano, você pegou essa, essa rapidez, assim, naquela época, quem fazia isso, naquela época, mixava já, o Ney, o Duda, já mixava legal? os caras já mixavam, né cara, o Ney, o Ney sempre foi um cara muito técnico pra mixagem, assim, é, pô, eu lembro as primeiras vezes do Ney, assim, quando ele saiu do Cascatas e foi parar, lá no Chique Show, tal, ponto de encontro, lembro, Ney era um cara que mixava muito bem, assim, mixa ainda, o Ney ainda mixa muito bem, é, o Duda também sempre teve essa malícia, o Naio, enfim, mas é muito louco, porque não, não, não foi uma, é que é, às vezes até meio, meio foda falar, né, porque parece que você não, mano, mas não foi uma coisa de olhar, assim, pra aprender, saca? Era uma coisa que era tão natural, ver os caras mixando, que então quando eu colocava a mão, acabava saindo mixado também. Sim, sim, então, mas é muito louco essa parada do, da comunicação, você conseguir falar e tocar, né, isso aí naquela época de baile, poucas pessoas faziam isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo, na época da Chique Show, o Mister era um cara que ele falava, mas o Mister não mixava, o Mister não fazia scratch, o Ney mixava, também falava, mas falava e mixava, dificilmente fazia um scratch, o Duda quando apareceu e o Nathanael ganhou aquele, pacapaca, fazia scratch, e a hora que ele mixava, a hora que ele catou o microfone, nego pumba, do Duda pra cá, aí o bagulho teve um diferencial, da cena do cara olhar o DJ, e aí uma parada muito louca também, é porque hoje em dia eu vejo, pelo amor de Deus, não é menosprezando as equipes de forma nenhuma, mas o cara ia no baile, mano, porque a equipe tal fazia o baile lá, mas ia pra ver o DJ, o cara não ia nem pra ver o DJ, Ney, mas a fita era o seguinte, o cara inconscientemente, ia por causa do DJ, porque ele falava, lá toca a música pá, e quem tocava a música pá? Era o dono da equipe? Não, né cara? Era um cara que tava... Era o DJ, é. Então inconscientemente, o cara acabava indo curtir por causa do DJ, e também tinha essa parada, na Zona Sul tocava o Oriciand no Bossa 1, a Chic Show tocava não sei o que, a Black Man, então tinha essa parada. Cascata, né? Isso. Então o cara ia no baile, mano, era por causa do DJ, tanto que, quando começou os DJs saírem das equipes, foi quando as equipes começaram a ter problema, que aí também, quando veio essa fase dos DJs fazerem as festas, não foi uma coisa, ah, agora nós DJs estamos botando a cara, não, o cara sempre botou a cara, só que era na equipe de alguém. E aí, por que que deu certo quando o cara saiu e fez a dele? Porque as pessoas realmente iam pra ver o cara tocar, então o cara tá lá, vai todo mundo pra lá, independente de ter um nome de equipe ou não, né cara? Não menosprezando, de jeito nenhum. Tem várias equipes que ainda continuam, equipes novas, é muito louco isso de equipe, né? Equipe novas e algumas remanescentes, mas meu, o cara vai no baile, não tem jeito, o cara pode ir lá, eu gosto da equipe e tal, mas o cara vai porque é o som que toca, e quem toca não é a equipe, é o DJ da equipe, né? Então eu acho que também tem muito essa parada, é um assunto complexo. Ô Lu, a verdade é que, mano, a verdade é que, na época dos bailes, a maioria dos DJs, ou não sei se os donos, os donos da festa que pediam para os DJs, tocar a maioria instrumental, porque, às vezes não gostava do vocal, não, não tinha isso, essa parada eu também falo, eu falo no rádio direto isso, na verdade era o seguinte, mano, o que eu percebia, e anos depois acabei chegando à conclusão, que nem eu te falei, eu tava sentado na calçada, o quitão abriu, pode crer, então ele foi testar o pé com o quê? Com o instrumental, então a hora que entrava o batidão, o cara já faz assim com o pescoço ou com o pé, e tinha música, às vezes o cara começava a cantar, o cara falava, nossa, que chato a voz, segundo que os caras não entendiam porra nenhuma do que tava sendo dito, porque por mais que a voz, de repente, do cara não seja legal, se você tá entendendo o que fala, e é uma coisa positiva, você toca o vocal, assim como tinha, na época, tinha muito disco que vinha que só, vai, um exemplo, Ron C, só Twin Hype, só tinha vocal, então você vai tocar o vocal, porque a música é legal, mas quando vinha single, o cara é Boy White, que é lésbio estourado, porra, ninguém tocava o vocal, irmão, os caras tocavam o instrumental, no clube do rap que eu falei lá do Chico Show, a hora que os caras subiam pra cantar, mano, todo mundo usava que base, já sabia que era o Boy White, porque todo mundo usava o Boy White de instrumental, então eu acho que era muito da cultura da batida, saca, do cara ouvir o batidão e ficar lá, e pra mim é uma parada que, eu não consigo falar que era ruim, ou criticar, porque era a visão de quem tava, então aí você também não tava, você também não pode opinar muito, mas a partir do momento que eu também entendi isso, eu passei a tocar muita música vocal no baile, e os caras também achavam até ruim comigo, puta, mas isso aí é o instrumental, mas não quero, enfim, saca, por uma opção, é a mesma coisa que você chegar numa festa de rap, você vai, a hora que você faz com o Nego Drama, a hora que o Nego tá esperando a primeira frase, Nego Drama, e não faz, e o cara vai ficar ouvindo a música instrumental, é a mesma coisa que você tocar um sabota instrumental, mano, pra mim, você entende a comparação? O lugar instrumental, hoje já não cola, não rola, você vai tocar um bagulho instrumental, o cara fala, mano, cadê o cara cantando, pra mim, é a mesma coisa que fazer isso, saca? Entendi, então quando no rádio, no rádio lá é muito louco, tem muita música que eu toco, venho mixando no primeiro, segundo refrão, e eu toco o vocal, às vezes o cara nem conhece, às vezes eu toco o vocal, chegou no refrão, eu faço virar instrumental, aí a hora que tá no refrão, já tá no instrumental, a hora que o cara voltaria cantando, que aí fica todo instrumental, aí já venho virando outra, entendeu? Pra ter uma dinâmica, às vezes o cara fala, puta, o cara cantou, eu não conhecia, ou as batidas da música, saca? Pra ter isso, né mano? E tem que ter, tem que, pô, o negócio de vocal instrumental aí é foda, tem muita música da época, que só tocava instrumental, hoje em dia eu não tenho coragem, de tocar o instrumental, Fly Guys mesmo é um mano, olha o cara entra, Fly Guys, e a minazinha lá, Fly Guys, louquíssimo, em 85, uma mina, mano, pick a Roxanne Chandel, lá mano, então eu não consigo deixar só lá, pum pum, cá, pum pum, não consigo mano, não consigo, não consigo, mas não era ninguém que pedia não, era uma coisa meio cultural da época, das equipes assim, pior que eu ouço essa batida, eu lembro do, do Melô do Bastião, eu consigo lembrar mais, do Melô do Bastião, que não é nem a versão do PP, é a Melô do Bastião, com o Mike DJ bacana, que eu tenho o vinil, eu toco mais essa, do que a Fly Guys, é o Mike, que a capa, a capa é, eles são na capa, e é meio rosinha, a lateral, um carro branco, os dois e tal, esse foi hit né mano, Bastião, clássico, Bastião, era um cara, rap band também, teve uma parada muito louca, eu lembro dos balinhas do rap mano, eu lembro que foi o primeiro jabá, que rolou no rádio, assim, no universo do rap, porque era o Nathanael, e o balinhas do rap, era o Donizete, o Donizete era, tudo era um esquema, para o Donizete né mano, e aí eu lembro que o Donizete, armou uma parada com o Nathanael, para tocar balinhas do rap, no rap band mano, aí acho que o Nathanael, achou que ninguém ia descolar, mas os caras descolaram mano, deu ruim, deu ruim no seu, deu ruim, dali em diante, deu ruim para o Nathanael lá na verdade, sério mano, e aí os caras, porque os caras não quiseram, dar essa carteirada, do Nathanael deu cara, só que o problema, é que chegou em outras pessoas, da rádio né, e aí essas pessoas, da rádio foram cobrar quem, o Luizão né, falou meu, porra, os caras estão, deram tanto, estão tocando, como que é isso, e o cara fica até, olha que vai no Nathanael, Nathanael, foda, aí, bom, enfim, tem alto mano, mas acho que foi o primeiro jabá assim, de rap, porque isso foi 88 mano, o que que tinha, porra, tinham poucos programas de rádio, que tocavam rap, ainda mais rap nacional né, então acho que esse aí, foi um dos primeiros jabás, fez eu lembrar essa parada aí também, com o, o Bastião, fez eu lembrar o, balinhas do rap, do Nathanael, Nathanael era zica né Luciano, você é louco, o bicho era da hora, demais, demais, Nathanael, a visão que ele tinha mano, era muito louco né, Nathanael era um cara que, se você tem esse, costume, de merda, de olhar pra pessoa e julgar, você, que esse malandro, ele era o malandro mesmo, do bagulho, ele era mano, Nathanael tinha uma visão, ele era mano, foda mano, tanto que, esse negócio do rap nacional, de investir no hip hop, fazer um programa só de rap, o rap band, foi o primeiro programa de rap, e ele que dirigia o programa, tudo que eu e o Caís falávamos, Nathanael datilografava, tinha um roteiro, então a gente sabia o que ia acontecer, o que ia tocar, aonde ia tocar, o que ia ser falado, a notícia de rap que íamos ler, não era um bagulho, abre o microfone aí e vamos não, tinha um cronograma o bagulho, foda mano, era muito louco né, e era, putz, Nathanael mano, ele sempre, teve muito essa visão, comercial da parada, saca? era engraçado o programa dele, que o pessoal ligava, não, acho que nem ligava, mandava carta naquela época, que ele tinha um programa lá, sacos de carta na imprensa, aí ele, toca N. Ginaldinho, quinto vigia, aí ele parava assim, ficava mudo, N. Ginaldinho, mais pra frente, era o bordão do Nathanael, mais pra frente, aí ele, aí ele mandava um salve pro Donizete, Donizete, já era carteirada, vamos conversar, já era carteirada, ele era muito da hora, o Nathanael foi o primeiro carteirada, mano, pode ter certeza, pode ter certeza, e tem uma coisa que, eu falo também lá, mano, uma parada que me deixa realmente muito frustrado, não ter o Nathanael e o Quitão, mano, pra ver eu fazer o programa lá, eu disse, é um bagulho que eu gostaria, nossa, tem hora que eu, mano, tem hora que eu toco umas, tem hora que rola umas viradas, assim, tá legal, e eu falo, mano, eu sinto os caras assim, mano, eu sinto os professores, eu sinto os caras, porra, e aí eu me sinto frustrado, de não ter esses caras ouvindo, tá ligado, falar, porra, às vezes arrepia, eu sinto, eu sinto os caras, de verdade, mano, acho que ele tá muito feliz, mas que é muito louco, isso é, uma das coisas que, pô, me frustra, assim, falar, puta, não tem esses caras pra ouvir, né, os caras ouvir e falar, porra, olha o moleque, né, olha onde tá, o que tá fazendo, que foda, fazendo o que gosta e, pô, cara, e com amor demais, né, e começou ali, né, começou com os caras, não foi uma coisa, vamos fazer um DJ, ó, vai aprender, agora você vai riscar, agora você vai, não, e outra que eu tinha altos problemas nos bailes, com o quitão eu tive vários problemas, porque eu era um cara que, eu abri muito baile, eu não era um cara que tocava no meio do baile, eu fui tocar no meio do baile depois, mas quando um cara sabe abrir o baile, irmão, ele sabe abrir, tocar no meio e fechar o baile, nem sempre o cara que toca no meio sabe abrir, nem sempre o cara que fecha, sabe tocar no meio e vice-versa, porque o começo do baile, quando não tem ninguém, e você fazer um, dois caras entrar, balançando a cabeça, irmão, com ninguém lá dentro, aí você fala pra mim que você é DJ, agora no meio do baile, bagulho estouradão, você meteu uma, qualquer uma bombada lá, o cara, uuuuh, aí ficou mole, né cara, é, então eu sempre passei por essa fase do, realmente da escolinha, de abrir baile, e no começo do baile, eu mixava as músicas, e aí eu já queria riscar, não bicho, não faz scratch, não sei o que eu falava, mas aí eu tocando, não meu, não, 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 não fica arriscando, não fazendo scratch não, e o diamante ele falava isso pra mim, não, não fica fazendo scratch não, não sei o que, olha o baile, meu baile, enfim, coisas também que depois a gente foi pegar amanhã, mas, né, um pouco ali na frente, ele viu que aquilo, dava até um upgrade na parada, né cara, você tá, ô não sei o que, vamos discutir essa aqui, ó, né, aí ele também viu que tinha, mais pra frente, ele viu que aquilo tinha um contexto, não era simplesmente riscar, mas mano, eu era muito carudo, na época do projeto radial, quando eu tocava com o Duda lá, eu tocava rap, tio, rap, tipo, eu abri o baile e tocando pitch rock, tá ligado, tocando Yaga Full Front, pô, Yaga Full Front eu abria com ela todo sábado, uma da manhã, a abertura era um, era um disco lá que chamava Force One Network, que é uma música, não tocou música nenhuma desse disco, mas no meio do disco tinha uma faixinha, que aí fazia umas vozes, e aí falava, fazia, we got the vibe, we got the vibe, isso era só uma intro, é mesmo? we got the vibe, eu virava que era uma música, aí fazia, desculpa, tinha vezes que eu apagava, apagava o we got the vibe, porque era a abertura, e eu achava que era uma música, aí ficava, we got the vibe, 16 compassos, aí fazia, we got the vibe, Force One, e acabava, então a gente usava aquilo de abertura, pô, no radial, o mano, era aquilo, era que tava, we got the vibe, já vinha, mano, era que acabava, Force One, entrava a batida, mano, mano, era foda, porque tinha um bagulho abaixo, era foda que era um clima mesmo, da Bush e Baby, vocês tocavam lá, era o único lugar que tocava, aaaaaaah, Kennedy, 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 Swing it, lá no radial, foi a primeira festa, que os caras, desse lance do bate cabeça, foi lá, foi lá, vocês tocavam, então, só que é muito louco, porque o que que acontece, os caras não falavam assim, ah, vamos lá, o radial era taxado de festa radical, é mesmo? Radical, tipo, dentro do próprio, chic show, lá, você, puta, o Dudu Luciano é foda, os caras com essas músicas, esses rap radical, mano, mas você chegava lá no radial, no radial, mano, é parada, é parada, mano, eu tenho umas lembranças muito foda, mano, de tipo, tocar Dr. Drenoth, Body de Fang, tá ligado? E você vê todo mundo, mano, tipo, mas todo mundo dança, esse da Bush e Baby, lá era o único lugar que tocava Cypress Hill, e Cypress Hill, Incêndi the Brain, era fazer, mano, mas você viu, você via 3 mil negros pulando, aquela do Tem também, do cachorro lá, tem, calma, eu vi a primeira vez lá, o Dudu, o Older Bessard tocava muito, o Chimichimi, é, o Temclen, que a gente tocava lá, mano, a gente tocava, a introdução dos caras, não é, eu lembro a primeira vez que eu vi lá, mano, putz, pode ser, pode ser, a gente tocava muita loucura, não loucura, rap, mano, era foda, rap, festa de rap, era lá, lógico, eu tocava melô, tocava o samba rock, mas a primeira festa de rap, tanto que lá, a gente tocava essas músicas, você ia no Clube da Cidade, você não via da Bush Babies, você não via Cypress Hill, você não via, aí depois começou a tocar o Cypress Hill, mas tinha muita malícia, os caras queriam tocar o Cypress Hill, menos dois, pin e pum, tchaprim, brim, não, mano, o bagulho é do jeito que a música foi feita, cara, enfim, mas é coisas da época, né, mano, pode crer, mas porra, outras línguas, radial, não, radial era foda, cara, radial era foda, porque parece que era, agradava a todos, né, eu lembro que tinha o começo ali, tocava várias músicas no começo, ia enchendo, depois, mano, tocava samba, depois tocava... E o samba era raça negra, e a casa caia, o mesmo cara que tava dançando o Drake, tava lá, é isso que eu fico, é, mano, é isso que eu fico, e eu acho que a Chique Show, eu não digo responsável, mas o que ajudou também a dar essa parada, essa abertura para o baile black, para outras tendências, foi muito culpa da Chique Show, mas isso eu não digo com o samba, com o house, porque em festa de preto, eu não tocava Tecnotronic, Pomp the Jam, foi tocar na Chique Show, vocês tocavam no meio do baile, fazia tipo 15 minutos, mixando rapidinho, e a casa caia, mano, foda, foda, festa dos pretos não tocava, eu lembro do aniversário da Bandeirantes, no Ibirapuera, não lembro se veio a atração, mas aí tinha o baile da band que eu falei, e tinham as equipes, e as equipes iam tocar Black Mad, Chique Show, Zimbabue, aí eu lembro de vários episódios, a música mais estourada daquela época, era o This Is Our Recording lá, Granddaddy Are You, que a gente lê, os caras falam Grandédio, é o Granddaddy Are You, que é a produção do Bismarcky, a música do piano lá, era a música do momento, mano, e a Black Mad estava tocando antes da gente, aí entra a Chique Show, e depois a Zimbabue, eu lembro que a gente chegou, eu vou contar um bagulho aqui, que só quem tá, só 4 ou 5 pessoas sabem dessa fita, a gente tava aguardando quem ia tocar, o Toddinho tava lá com nós, o Duno, o Nylon, tava eu e o Caís, e o Luizão levou a gente, então, a gente que ia ficar no palco, os caras iam tocar, e mano, a Black Mad tocando, aí o Fete tava tocando, o Fete, pela Black Mad, e a Black Mad, o Maurício trazia muito disco de fora, né mano, e aí eu tava na época dos Dance Hall, como que é o nome daquele maluco, Pica do Dance Hall lá, que fazia um programa na Band também, mano, era o Otávio, o que é o nome do cara, mano, Otávio Rodrigues, procura saber quem é esse malandro, Otávio Rodrigues, ele é jornalista, e é DJ também, não é a cara que vira, mas é o Pica do Dance Hall, tanto que muito Dance Hall, que vinha naquela época, era ele que vendia os discos pra gente, que ele trazia os 12 jamaicanos, não era nem os lojistas, Aritana, Porquinho, não era, vinha muita coisa na mão desse malandro, e aí mano, o Black Mad com os discos de raga, os raga bombando na rádio dos programas, e nós lá só esperando, tipo na rampa mesmo do Ibirapuera, vendo o Fete pelo telão, o Fete tipo do lado ali, a gente olhando pro telão, e toda hora o cara da câmera ia no toca disco, os caras tocaram reggae lá, que só eles tinham, e aí a hora que o cara tocou, o Fete tocou, o cara foi no rótulo, a hora que o cara foi no rótulo, mano, eu já, aí eu consegui, aí eu consegui ler, olha o que que eu li, eu li assim, Just Ice, eu falei, mano, é Just Ice, essa porra, os caras, não, não é, não pode ser, não pode ser, não pode ser, e aí, anos depois, descobrimos que era, Trevor Sparks, e Little Twitch, que era uma que falava, come time to wee, come time to wee, eu conversava, come time to wee, 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 aí a hora que entrava o batido, o bagulho, só Black Mad tocava, mas o Just Ice, que eu li no rótulo, no rótulo não era nem Just Ice, era Justice, de Justiça, que era a gravadora do bagulho, era uma coletânea de dancehall, e aí o cara tocou, enfim, aí nós lá vendo o bagulho, o bagulho fervendo, pá, falando, mano, aí a gente olhou, vimos o Fete levantando uns discos de rap, aí nós, puta, mano, e tinha um cara com nós, o Pelado, o Pelado era um cara que subia sem roupa, no asa branca, subia só de sunga, as minas, e a casa caía, assim como nós colocavamos a Pelada também, os caras metiam as minas de biquíni, mano, era foda, o Pelado metia um litro de óleo no corpo, mano, e caía a casa, e o Pelado era bombadão, pra subir de sunga, caía a casa, aí o Pelado tava com nós, eu não lembro que o Pelado foi com a gente, tá ligado? eu sei que mano, a hora que o Fete, tipo, levantou o Grandaddy, a You, mano, sabe aquele bagulho, ó, não tem, não tem, foi ó, nós tipo, puta, aí a hora que ele tirou o disco, aí o Duda falou assim, aí Pelado, mano, corre lá Pelado, corre lá mano, socata o disco assim, joga lá no meio da, mano, olha que o Duda falou, socata o disco, mano, joga lá no meio, sai correndo, que ninguém vai pra, se os caras descer aqui, não vai de botina, mano, olha que o, Pelado deu dois passos, no terceiro, o Fete, no meio da, no, e o Ibirapuera, mano, abaixo, blen, olha mano, foi foda essa fita, aí eu lembro dessa parada, voltando ao lance do House, aí a gente entrou pra tocar e tal, a abertura do Black in Love, o bagulho ferveu, aí o, o Toddinho tava no toca disco, tá ligado aqui, e aí eu não lembro se o Duda tava lá na frente, no deck de rolo, ou era o Nailon, eu sei que tinha alguém lá no deck de rolo, que a hora que anunciou a Chique Show, o cara ia soltar a abertura do Black in Love, mano, aí a hora que anunciou a Chique Show, entrou a abertura do Black in Love, a gente aqui no palco, não ouviu, porque só tava no PA, então o cara tipo, não colocou no retorno do palco, o rolo, mas enfim, a gente ouvindo a abertura, esperando terminar assim, pro Toddinho soltar uma música, mano, o Toddinho, a primeira, o DNA, Suzane Vega, a música tava estourada no mundo, era o hit do momento, mano, a hora que acabou a abertura do Black in Love fez, tio, o bagulho veio abaixo, porque não tinha só os Black lá, mano, tinha branco pra caralho, e os Black também, também tocavam nos Black, então entrou aquele bagulho, a casa já caiu, aquela batida do Soul Soul, aí já veio a, deixa o Toddinho já foda, filmando, filmando, os caras já, puta, mano, e o bagulho fervendo, e o bagulho foi subindo, subindo, chegou num ponto, mano, que aí o Duda foi lá, os caras viraram as músicas, chegou um ponto, entrou a Tecnotronic, entrou a Tecnotronic, todo mundo perdeu o game, mano, foi fair play, foi fair play, o bagulho, mas mano, uma gritaria, o Iberapuera, o bagulho, aí já veio, everybody dance now, mano, era uma atrás da outra, puta clima, e eu lembro que a gente terminou de tocar, mano, nós descemos suados, assim, aí eu lembro que tava lá embaixo, sentado o William da Zimbábue, não sei, o William não vai lembrar disso, tava ele, o Doc, acho que o Pica-Pau tava subindo, aí, aí ele olhou pra lá, eu falei, salve tio aí, pô, meu, o baile de negrão, vocês tocando essas músicas de branco, e pau, eu lembro dessa fita aí, mano, então eu acho que a Chique Show, foi uma das responsáveis, por essa abertura, você que é no baile, tá ligado, tinha um determinado momento, que além de tocar o house, tinha aquele negócio do refrão, e a hora da sátira, que aí vai Corinthians, São Paulo, rola, e aí, enfiava a Xuxa, e lariei, a casa caía, era um bagulho legal, hoje em dia, puta legal, mas é muito louco, né, porque eu percebi que abriu tanto, abriu tanto, abriu tanto, que chegou uma hora que o baile Black, já não era nem mais dos Black, me entende? Sim, não que tenha sido uma coisa ruim, sim, mas, eu acho que foi uma abertura que, tipo, puta, deu margem pra, dar uma deschavada, assim, mas essa ousadia dos DJs, de vocês, foi boa, acredito. Sim, pra gente, e também pros bailes, porque a Chique Show, era um dos poucos bailes, que você via preto e branco, então, por isso mesmo, porque, e isso também se deu muito, a partir da Sunset, porque na Sunset, lá era um lugar, chamava Califórnia, era um lugar de playboy, os donos de lá, eram os donos da, eram os caras da, caramba, como que é o nome dos caras da, da WTR, William Teobald, dos caras do dono da Toco, Overnight, sim, sim, eram essas paradas dos caras, então, eles faziam um baile, ali em Santana, no Califórnia, que depois virou Sunset, quem tocava lá, era o Double C, mano, sabe como começou o baile da Chique Show, na Sunset, foi de domingo, eu fui nesse primeiro baile, eu sei que a gente chegou, mano, com a Kombi, tá ligado, tinha a Kombi da Chique Show, a gente entrou com as caixas de disco, quando a gente entrou, já tava rolando o baile, e era um baile de boy, tava tocando dance music, uns pamperosinho, branco pra caralho, o baile tava vazio, mas tinha gente, tinha uns 15 aqui, 20 aqui, 30 ali, 50 ali, mano, subimos as caixas, desse jeito, tio, colocamos as caixas, assim, abrimos as caixas, tava tocando um 12 dos caras lá com o House, pegamos um pesado, era que o House acabou, tio, nós colocamos um pesado, e o baile começou desse jeito, já tava, já era 5 da tarde, ou seja, todo mundo que tava ali, que não conhecia aquelas músicas, ou ele ficava lá dentro, ou ele ia embora, uns ficaram, outros foram, no outro domingo foi vindo mais gente, foi vindo mais gente, e a Sunset se tornou o que era, era um dos poucos bailes que tinha, tinha branco e branca pra caramba, mano, então eu acho que essa fusão, de trazer esse pessoal que sempre, que está, ou não tava, sei lá porquê, mas eu sei que ajudou a abrir, tá ligado? sim, e ao mesmo tempo eu não sei se isso foi uma coisa positiva, eu não digo a nível, da mistura das pessoas, mas eu digo da mistura musical, porque isso, abriu de um jeito, mano, que depois a gente já não conseguiu mais segurar, e aí o bagulho, mano, passou no meio dos dedos, né, então qualquer pico que você ia, dos boys, poderia tocar os black, sim, você me entende? então eu não sei se isso foi uma coisa, muito positiva, mas era o que, tínhamos pra época, entende? eu acho que foi, porque assim, eu lembro na época, tinha os brothers, que eram branco, eles ficavam, passavam a visão que os bailes, tipo, radial, não, lá é baile de negão, os caras não gostam de nós, e eu falei, não, vamos lá, e eu levava vários caras, e os caras curtiam, tá ligado? Curtiam, até por causa dessa abertura, dessa ousadia, falava, mano, pode vir aqui, mano, não é baile só de preto, não, de todo, é pra todo mundo, isso eu achei foda, tá ligado? Na moral, eu falei, putz, isso foi foda, e sei lá, mano, logicamente que os, os conservadores pretos, entre aspas, e eu ficava, não, 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 eu falei, não, isso foi, eu acho que foi foda, tá ligado? Foi muito, falou, não, não, aqui nós vamos, aqui é desse jeito, foi uma revolução, tá ligado? Os caras não ficavam só com a mente ali, isso, não, não, aqui, vem aqui, gente, vem aqui pra vocês conhecerem, que não é só do jeito, não é do jeito que vocês estão imaginando, cola aqui, entendeu? Mano, eu achava da hora, uma coisa muito louca que, eu curti muita cascatas, né, em Santo André, ali no Clubhouse, e depois a gente começou a ir nos Baile da Chique, aí o foda que, nos Baile da Chique, a cabine do DJ, o pessoal tinha acesso ali, chegava perto, tá ligado? No Clubhouse, e a gente ia pro baile, mas o DJ ficava lá no palco, né? Mano, aquilo ali foi, foi, foi carteirada, não, agora nós vamos só colar nos Baile da Chique, mano, Sunset, Clube da Cidade, aí dava pra ficar pertinho ali, gostado, vendo, vendo os DJ pegando os vinil ali, mano, você era louco, tipo, era muito louco essa, da hora demais, antes da gente falar das produções milhares, tem uma lista negra aqui, produção, o Luciano vai sair daqui, já vai apresentar o Black Song, ele só, já vai direto, tipo, top 3 momentos, mais apuros que o DJ Luciano já passou, nipista, apuros, tipo, põe o disco, pula, pula de novo, pula de novo, teve, você lembra assim? Um que me veio na cabeça agora, uma vez no Last 1, mano, o Last 1 era um lugar, você foi no Last 1? Eu fui, eu fui, pingava, pingava o teto, é porque lá tinha um bagulho foda, lá era muito grande, mano, mas muito, era tipo, 12 mil cabeça, 13 mil, uma hora e meia só pra entrar, mano, exatamente, a fila era foda, e tipo assim, lá era legal, porque era dividido, sabe, Zona Norte, nego da Zona Norte, tava desse lado, a Zona Sul ficava no fundão, a West Paia, a Leste ali dominava, tá ligado? Tinha essa parada ali, e aí, eu lembro de um dia que eu tava tocando lá com o Duda, que o Duda também foi um cara que ele acabou me levando pra tocar com ele, porque ele via que eu virava, que eu tocava a música certa, e... né, mano, então, puta, ele... aí o Luizão, não, eu quero levar o moleque, não, mas não, eu quero levar o moleque, não, mas leva o... não, eu vou levar o moleque, põe o moleque, eu e o moleque pra tocar e já era, e aí no Last 1, tocava o Todinho, eu e o Duda, que às vezes encostava lá, e às vezes o Naila, o Macarrão, pra chamar um refrão, e pá, e aí eu pequenininho, mano, com os bagulho desse tamanho, com os ginais, e eu pequeno mesmo, o bagulho aqui em cima, mano, e eu com a mão assim, ó, no bagulho, um mixer desse tamanho, que era um... era um numerk, mano, era um numerkzão, que eles com sample ainda, vai, mano, e o bagulho comia solto, e aí eu lembro um dia que eu tava tocando, casa caindo também, assim, não sei que porra que ele fez, não sei se ele puxou, alguma coisa, e a agulha quebrou, tio, e aí você tá no meio do baile, aí o Quitão vai lá no clube da cidade buscar uma agulha, três da manhã, ele vai voltar três e quarenta, né, e aí você vai fazer o que, ô gente, vamos dar um tempinho na festa aí que acabou a agulha, não, né, mano, então nós tem que continuar o baile com um tocadisco só, né, mano, então aí tipo, a música tava tocando não sei o que, aí o Duda, aí não sei o que, vamos agora, e eu já, e aí essa aqui, e a casa caía, mano, ficamos tipo tocando assim, uma hora e meia, até os caras arrumam a agulha lá na barra funda, e voltar, mano, três da manhã, tipo, não, era uma e meia, duas, piorou ainda, pico do baile, é, pessoal entrando, pessoal entrando no baile, casa caindo, e o que ela vai fazer, vai parar o baile, não, vai tocar sim, né, cara, e tocamos uma hora e meia, até o Quitão voltar da barra funda com agulha, mano do céu, essa eu lembro que foi uma, uma outra também, já foi um bagulho mais pessoal, assim, a gente voltando lá do Chopapo, tinha um cara que, a Chico Show tinha várias combis, né, cada um ia para uns picos, tinham várias discotecas também, né, discoteca que eu digo assim, caixas de disco, tipo, cinco azul, cinco prata, cinco verde, cinco vermelha, as vermelhas eram, é, as caixas que o Duda, a gente usava na sunset de domingo, sábado no radial, no Clube da Cidade de Sexta, ah, entendi, e aí as pratas eram que ia para o Neon, é, as pretas era que, era do Asa Branca, que ficou para o Clube da Cidade, a verde ia lá para o Sérgio, para o ponto de encontro também, de vez em quando, enfim, era um desconto, e a azul era do Chopapo, e aí uma vez voltando do Chopapo, numa sexta-feira, tinha um cara que dirigia lá, para a gente lá, acho que era o Vadinho, se eu não me engano, esse cara até falecido, era da Zona Norte ali, e aí estava voltando do Chopapo, eu, tinha mais um pessoal, enfim, uns outros amigos, também dentro da Kombi, mano, e aí era Anchieta para vir para a Barra Funda, né, e a perua carregada com os discos, mano, nós entramos na Anchieta, catamos um bagulho de óleo, a Kombi começou a rodar, aí a porta de trás da Kombi abriu, e a porta do meio, a hora que abriu a porta de trás, as caixas foram, a hora que as caixas de disco caíram, nós olhamos, mano, era só 12 na Anchieta, tá ligado? E aí a porta, aí o bagulho não parava de rodar, mano, eu estava sentado aqui no canto, eu já segurei, e aí a porta abriu, aí tinha um parceirinho nosso, não, não vou falar, quem está ouvindo, e estava lá vai saber, mano, o parceirinho ia, tio, do jeito que ele estava, assim, eu catei ele, assim, tipo, com os braços no chão, assim, na pista, mano, isso foi uma fita muito louca, também, que aconteceu, mas estava muito rápido, você estava com medo? Não, mano, mas do jeito que entrou, aquela parada que você entra numa via, que nem a Anchieta, também não dá para você entrar a 30, então o cara entrou legal, só que o cara que ele entrou, tinha um bagulho de óleo, então o cara catou a perua, saiu rodopiano, você não tem mais controle, e aí o bagulho rodopiano, a porta de trás abriu, as caixas já caem na Anchieta, mano, esse aqui, ele encostou, conseguiu encostar a Kombi, nós voltamos a Anchieta, andando, catando discos, e a judiação, com os discos tudo riscado, tudo riscado, mano, nós catamos os discos, colocamos de volta, depois vocês viram, chegaram a ver o prejuízo, esse aqui está riscado, vocês chegaram a fazer essa revisão? Puta, na verdade não, que ainda tinha que usar aqueles discos, tá ligado? É, porque, mano, naquela época também era foda, quando comprava, tinha que comprar de dois, três, quando tinha, senão a Aritana trazia um lá, e puta, vai para a discoteca do clube da cidade, aí dava treto, o Quintão tocava lá, e o Quintão moscava, ela ia lá, catava o disco, enfiava pá, ia tocar lá na Sunset, aí daqui a pouco, tá ali, caralho meu, porra, vim tocar o disco, puta, Quintão nem via, o cara pegou, aconteceu isso pra caramba lá, cara, esses foram dois episódios que eu lembro, assim, que eu falei, putz, cara, enfim, os caras chutaram a minha lata, aconteceu também, puta, nossa, mano, época de eleição, nós colando cartazes pro fião, lá na Zona Leste, eu era Itacoa, não lembro, colando, mano, eu era moleque, eu tava com os caras colando cartazes, mano, nós iamos lá, a parede, só da cáustica, cola no spam, cartaz, repasse, e era política, eu era o moleque, eu tinha uns 12, 13, já tava com os caras colando cartazes, mano, na madrugada com os caras, tô lá na parede, repassando cartazes, mano, veio um maluco do tamanho dessa porra aqui, mano, deu-lhe uma bica na minha lata, minha lata, mano, foi um puta no aero, a gente foi parar em delegacia, o cara, o cara era um, era um candidato também, na real, que viu que nós tava na quebrada dele, colando de outro candidato, foi cobrar, mano, tem uns perrengues legais, mas esses foram os que eu lembrei agora, esse danxieta aí, mano, do Last One, foi pra guerreiro, né, mano, baile e ba, uma agulha só, falava um bagulho, desbaratinava, punha a música, e porra, não, tinha que ser aquele single de 12 minutos, aquela música de 12 minutos, né, o pior é que não era, né, mano, que 12 minutos, beleza, daqui a pouco, vai vir uma agulha aí, não, mano, é louco, mano, ô Luciano, e você começou a se interessar por produção, a partir de que ano, assim, puta, a produção já foi, foi nos anos 90 também, eu lembro que, acho que as minhas primeiras experiências, com produção, mano, eu também fui, foi através do Duda, mano, porque o Duda sempre teve essa ligação, com o estúdio, mas eu lembro que a Chique Show, tava produzindo uns discos, no Vander, ali no Vander, e aí o disco era os Metralhas, aquele 20 anos depois, que puta, o Lino detesta aquele disco, pelo menos, eles não gostam daquele disco, enfim, aquele disco saiu pela Chique Show, e realmente não aconteceu nada com aquele disco, mas a produção dele, foi uma parada muito louca, porque, você acompanhou, não, não foi que eu acompanhei, o que que aconteceu, o Duda ficou encabido, de fazer umas músicas, fazer umas bases no Vander, e aí um dia que o Duda foi pro Vander, a gente tava no Clube da Estrada, ele falou, vamos comigo ali, não sei onde vai, eu falei, vamos, eu tava lá, ele catou um toca disco, um mixer, uns discos pra sampliar, pra fazer as músicas ali, pá, e aí foi a primeira vez que eu fui pra um estúdio, que foi o ateliê do Vander, isso é 92, mano, se eu não me engano, 92, 93, 92, eu acho, e aí eu lembro que eu cheguei lá, eu vi o Vander, foi a primeira vez que eu vi o Gilberto Cabeção, e o Cricri, mano, que foram os caras fodas de produção do Rap Nacional, porque os caras eram do Região Abissal, os caras eram da Bela Vista, né, mano, o Cricri era DJ do Região, junto com o Gilberto, então os caras que faziam sons, produziam as paradas ali e tal, e aí os caras foram fazer umas músicas e tal, mas eu lembro que deu um problema pessoal com os caras lá, mano, porque os caras gostavam de dar uns doisinho, aí os meninos eram novos, já não gostavam, aí deu um problema, aí tiraram o Duda do Magulho, tá ligado? Deu essa zica aí, aí o disco parou, tanto que esse disco, o que a gente conhece, foi feito depois, com o Cuca, e o Puncho, tanto que o Puncho virou DJ dos metralhos, se você virar na contracapa, tá o Puncho, e o Lino e o Dri, então o Puncho acabou ajudando o Cuca a produzir, e virou DJ dos caras, e foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, vi os caras produzindo, e eu vi uma bateria eletrônica, o Gilberto com uns bumbões, 808, que a sala tremia, eu falava, mano, era muito louco, e aí, a partir desse ponto, eu vi os caras fazendo som, minha cabeça já, tipo, porra, fazer o som é foda, né, aí depois rolou o Ataliba e a firma, mano, quando o Duda se conectou com o Rogério, que aí, a gente já conheceu o Ataliba, lá do Vander, através do Cricri, do Cabeção, sim, sim, que aí tinha a fita demo, que tinha o Política, e tinha, eu não lembro qual que era a outra música, enfim, que aí foi parar na BMG, com o Rogério, o Gonçalves, que era um amigo do Duda, enfim, e aí, essa produção do Ataliba e a firma, mano, eu fiquei com os caras no estúdio, full time, então eu vi aquele disco sendo feito, tem coisas ali que foi eu que fiz scratch, tem coisas ali que foi eu que dei ideia do sample, saca? Então, eu tava ali junto, puta, mano, esse é treta, hein? Mostra aí, Luciano. Mano, ó, logo o single, o CD single, mano, do Política. Eu lembrei desse single, então tá guardado aqui. se liga só, a versão do álbum, todo mundo conhece e tal, a versão Geto Mix, essa versão aqui, mano, quem fez foi o Duda, não foi o... É que tem os scratch, Então, mas como que a gente fez essa parada? Até então, não sabia se nem o que ia ser música de trabalho, nem nada, e aí um dia a gente chegou no Moshe lá cedo, a Duda falou, e meu, quero fazer uma outra versão da música, pá que os caras não chegaram, o Duda era foda, mas ele também era um cara que tinha visão do bagulho, né, mano? Quero fazer uma outra versão, vai, os caras, vamos fazer. Aí ligou, os maquinários, era deck de rolo, era rolo, mano, vários canais, tá ligado? Era um maquinário foda pra fazer música, puta, meia zona nível, caralho, e aí a gente tava com os discos, e aí o cara tava com a sessão da música aberta, aí, aperta o play, o cara apertou o play na música, aí nós sentamos na mesa e começamos a dar multi, uns instrumentos, começamos a solar outro, aí nós deixamos só a bateria do bagulho baixo, e o baixo, aí o James Brown, num outro canal, aí deixamos só a bateria do James Brown, que foi um puta de um groove, não tinha o piano, que tem na versão do álbum, que é diferente. E aí, mano, tem uma hora lá que tem uns break na música, que a música não tinha aquele break que entra o samba, na hora que volta do intervalo, entra o heavy D, antes do intervalo, aí volta com o Yaggy Full Front, não tinha aquilo, a gente fez tudo na hora, e o cara gravando, tanto que tem uma hora lá que entra um beat, que faz, aquilo lá é um Big Daddy Kane, que eu só vou saber te falar, ou se eu ver a capa, porque é uma música do Big Daddy Kane, que não tocou aqui, mas a gente tinha um disco lá, e o Duda, enfim, e era uma batida, a gente queria colocar uma sujeira, numa determinada hora, só que a música é rápida pra caralho, velho, e aí o que aconteceu? O cara do Moshe, por exemplo, teve que pegar a fita de rolo, descer o bagulho, e deixar a música ficar assim, pra gente soltar o e aí a hora que o cara colocou na rotação normal, o bagulho vai aí ficou normal, samba, mesma coisa, chegou na parte do samba, aí o Duda foi lá, mano, aqui ó, nós vamos ter que montar tudo, aí a hora que o Ataliba vinha falando o bagulho, mano, nós montamos o bagulho na hora na mesa, aí o Duda soltou o samba, ou seja, foi uma gravação meio live, tá ligado? Meio ao vivo. A hora que volta no refrão, no show você colocava, tipo a hora que eu vou voltar, no show você colocava o NWA, Express Yourself, né, você fazia os scratch e soltava, ou Express Yourself, ou Express Yourself, ou Snoop Dogg, Ginny Juice, que é em cima do Casey, pô, esses dias apareceu no YouTube, alguém postou lá esses negócios de vídeos raros, os vídeos raros, acho que eu vi. Mano, nós no Yo, eu vi, eu vi esse vídeo aí, eu vi esse vídeo, eu vi. Aquele mixer que você tava lá no quê? Um chorus? Não, era um Gemini, era um Gemini, e a base, mano, tava num MD, chapa. O sistema já fritando naquela época, a base era no MD, só que a hora que chegava no break da música, eu fiz uma versão pro show, tá ligado? Que era o quê? A hora que tem o break, que você vai soltar uma base, você vai deixar o MD vazio, eu deixei lá no bagulho, então a hora que entrava o bagulho no MD aqui, que eu ia soltar outra base, eu só colocava outra base, ouvindo no fone a batida do Política, e com a outra que eu soltei aqui. Então a hora que eu voltava, vai tá certo, né, mano? Ih, malandro, né? Vai tudo com o pé. Real dia, mano. Real dia de porra. Pô, e tudo com disco mesmo, mano. Então por isso mesmo, mano. Era foda, mano. Teve altas, assim. Aí essa parada do Atalibia firma, viu os caras produzindo, e aí depois o Atalibia firma, mano, como a gente já tava tocando no Radial, que era uma festa de rap pesada, o Duda armou uma parada com família, a gente veio fazer o clube do rap aqui no Sambar e Love, que era de segunda-feira. E aí como era eu e o Duda que tocavamos aqui no Sambar e Love, porque a festa, porque o bagulho foi o Duda que organizava, ele começou a trazer os grupos de hip hop e muita gente desconhecida. Então o Potencial 3 saiu daqui, o RPW praticamente saiu daqui. Você produziu o Potencial também, né? Com o Duda. Com o Duda. Então, foi dessa parada aí. O RPW era do Claudio, do Vitrine. Não lembra do Claudio? Sim. Japonês. RPW, o negro, The Men's Crime. Tem um disco do The Men's Crime, o primeiro, foi o Duda que fizemos, mano, pela Cascatas, aquele que eles estão no muro azul. Pode crer, pode crer. Mina do pé sujo. Eu perguntei pra você, não lembro. O que você produziu, que eu ia fazer uma homenagem. Saiu em vinil na época também. Saiu em vinil. Saiu em vinil. Esse disco do The Men's, eu gosto demais. É louco. Primeiro deles lá. Aquele disco é louco. E aí, mano, dali a gente começou a tirar os grupos. O Potencial 3 foi um grupo que a gente viu lá que os caras eram tipo o Leaders of the New School da gente. Pode crer. Tá ligado? Era o Lords of the Underground da gente. Pode crer. E aí era que a gente, pô, tá? Aí a gente pegamos o moleque, gravamos as músicas e levamos pro William da Zimbábue. William, bicho, vamos fazer. Vocês estão, ah, legal. Tanto que é muito louco, né, mano? Aí esse disco foi um disco que eu produzi ali com o Duda. Tanto que tem uma música, Carrapato, tá ligado? Carrapato. Então, é o mesmo samba que a gente solta no Política. Só que você vê que tem um bumbo ali que fica pum, pum, pum. Ô, mano, eu fiquei tocando aquele no teclado ou até fazer uma música inteira, mano. Então, aquele disco, eu dei muita ideia de sample, tá ligado? O Mano de Férias, uma música que os caras do Potencial não gostavam da música. Porque a batida é dançante, chapa. A música é dançante. E os caras, puta, ficaram meio assim com a música. E a maior que chegou na gravadura, os caras, é essa aqui, ó. Aí virou uma música de trabalho. É verdade. Olha que muito louco. Louco, louco demais. Então, do Potencial em diante, eu comecei a mexer com esse negócio de produção. E aí vieram várias outras coisas depois. Disco do Detentos do Rap já era final dos anos 80. O Casa Cheia lá, é, o Carandirou. O Está de Casa... Verdade. Gravamos lá dentro. Saiu single também, né? Na época. Single, CD single, isso. Enfim, mano, foi mais ou menos assim. Que é uma parada muito louca, né? Que foi praticamente da mesma forma que eu comecei a tocar. Não foi algo colocado. Você tá ali, a hora que você vê, você já tá dentro. Sim. Por você conhecer um sample, um disco, dar uma ideia, falar, a hora que você vê, você já tá dentro de um bagulho grandioso sem saber, né? Sim. Me sinto honrado, né? Veio vários, né? Bill veio. Bill veio. Nossa, veio muito. A Giza também? Giza também. Nossa, muita coisa. O disco da Giza, eu fiz três, mano. O Fiel Bailarino é meu, Depressão, Nossa. E filme de terror. As mais fodas. Eu gosto muito do filme de terror, mano. Filme de terror é o que eu vejo botar na chapa quente. Aquele sample, mano, é... Tem alguns samples que eu até evito falar que é zica, mas aquilo lá é... O nome daquela tiazona lá, mano, que era... Tipo, da mesma época do Rolando Boldrin, mano. Putz. Como que é o nome da... Nacional? É, só o sample nacional. Os caras querem me matar, mas não tem coisa. Como que é o nome da... Não é Elisete Cardoso, Inesita Barroso. Que apresentou a banda também. Isso, Inesita. Viola, minha viola. Aquilo é Inesita Barroso. Pum, 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 pum. Não, que tem uma hora que dá uma corda. É a voz dela. É a voz dela. Ou tá no pitch mais lento? Não, não, não tá. Ela cantando assim. Que parece a voz de... É que ela tinha uma voz gravona. Gravona, isso. Olha aí, ó. Tem altas, mano. Altas. Momento sample com o DJ Luciano, hein? Ó. Putz, eu falei qual é o sample, né? Putz, cara. Você não falou o nome. Não falei o nome. Você falou que era o cantor, só. É, Inesita Barroso tem 500 discos. Os caras vão demorar pra descolar. Firmeza. Vou baixar todos. Mano, depois eu te falo. Só pra saber qual é. Mano, não sei. Luciano, vocês fizeram muito show com a Taliba? Muito, mano. Eu lembro do... Vocês abriram o show do Runge MC lá no Radial. Nossa Senhora. Foi louco. Não. É no Dama Choque. Do Black Mad. Não, acho que no Radial também vocês tocaram lá. No Runge MC, na abertura. Eu não lembro. Eu tava lá. Eu lembro do Dama Choque, mano. Que aquele dia pra mim... Foi louco. Aquele dia pra mim foi treta, assim, mano. Foi mágico, né, mano? E era muito louco também, porque era tudo... A Taliba e a firma chegou uma época que a gente já tava tocando com banda, mano. Era a base, mas a minha base ali só tinha bumbu, caixa e chimbal. Tinha um cara que tocava um baixo. Uma japonesa toda estranha, não lembro. Que tocava teclado pra nós e tinha um batera, tá ligado? A gente já meteu uma banda e tal. Sim, sim. E aquele dia foi um dos primeiros shows, assim, com banda. Puta, mano. Bagulho lotado. Era mó respiração. Vai abrir pro Runge MC? Sim, mano. Uau. Esse dia pra mim foi mágico. Tem uma moça lá do interior, lá. Ela trabalhava pra cá. Acho que é a Ângela. Gegê o nome da mina. Vocês estão ligados quem é? Enfim. Ela era lá de São José. Essa mina tem umas fotos, mano, desse dia aí. Ela até me mandou uma vez. Eu falei, mano, eu magrão, tio. Até a cabelo eu tinha. Eu falei, caralho. Tempo passa, mano. Pô, a gente ensaia... Nós ensaiavamos no Dama Choque toda semana. O Black Mad deu espaço lá pra gente ensaiar. Então a gente usava aquele palco, o som. Era toda quinta-feira, sete da noite, ensaiavamos lá no Dama Choque. Era o lugar pra gente ensaiar, cantar, fazer a Vera como se estivesse no palco. Porque o Ataliba tinha uns bagulhos muito loucos, que nem tinha a música Camisa de Vênus. O Ataliba pegou aquela parada das garrafas pet e fez tipo, mano, uma rola gigante, tio. É, e aí a hora que ele tava no palco com o bagulho assim, ele tipo colocando a camisinha e contando a história da música. Pô, uns riam, achavam engraçado. Mas no fundo é um bagulho, o cara tá literalmente ensinando, né? Um ensino didático como se usar o preservativo. Apesar de negócio aí, ah, o bagulho tinha uma importância, uma seriedade cabulosa, né? Até hoje, né? Até hoje. Então a gente tinha muito dessa parada. A mesma coisa a política, né? Se você escutar a letra da política, ela é atual. Atual pra caramba. É atual. É uma música totalmente atemporal. São mentiras, falcatrolas, inquéritos. Não mudou nada. Putz, eu lembro de algumas coisas, tinha essa que nem... Tem um outro negócio que é da Mary J. Blige, tem que fazer a... Espero que melhore, yeah. You don't have to worry. E isso aqui saiu a ideia do James Brown, porque o Ataliba tinha voltado, acho que de Nova York, sei lá de onde ele veio, e ele trouxe uma fita da Janet Jackson, That's the Way Love Goes, que é em cima do James Brown. Tanto que se você ouvir a versão do álbum disso aqui, que começa a... Isso. Aquilo é a Janet Jackson. É a Janet Jackson. Aí entra a base do bagulho, era que faz... Aí é os caras tocando lá o Reinaldo Barriga e um cara chamado Bozo Barretti. Se eu procurar a discografia desse cara, esse cara foi músico de um monte de banda de rock, cara fudido, músico cabuloso. E o Reinaldo Barriga era um cara que trampou também com o Lincoln Olivetti, com o Robson São Jorge, o cara que gravou aquele disco todo da Claudia Telles, tanto que foi por isso que a gente regravou o Fim de Tarde, sacou? Mano, eu tive umas experiências assim com esses caras, de ver esses caras tocando, produzindo, que, puta, enriqueceu muito, né, mano? Pra caramba. Aprendi muito com esses caras, mano. Pra caramba. Até hoje, assim, eu uso uma coisa ou outra que eu vi lá atrás, fala, puta, eu lembro que o cara falou que esse sintetizador aqui, mano, olha o som dele. Mano, abre um outro canal aí. Como assim? Copia o mesmo synth no outro canal, só apodrece o som dele, vira o pão pra um lado. Aí o cara falou, mano, tudo manha, velho. Tá ligado? Vamos falar, olha... Caracas, mano. É louco, mano. Gente, tem uma lista de produção, vários grupos, vários cantores, que você nem imagina. Eu não lembro várias. Bom, bomba, o bombo faz bom. Apocalipse 16. Essa é minha. É mesmo? Bom, mas eu vou falar uma parada. Eu fiz essa música pra uma coleteira do Sérgio da Hotline. O bombo faz bom, a caixa faz pá. Era legal pra caramba. Aí quando o Lu resolveu pegar a música e pôr no disco do Apocalipse, ele fez uma parada que eu particularmente não gostei também. Não sei se eu já falei isso pra ele, mas se eu não falei ele vai ficar sabendo. Que ele pegou a minha base e colocou uma outra batida em cima, irmão. É mesmo, cara? É, se você ouvir, pega o disco do Apocalipse, se você ouvir, você vai ver que tem uma batida e tem um bagulho que fica assim em cima. Uma caixa desse tamanho ele pôs. Parece que fica meio manca ainda o bagulho, tá ligado? Aí o disco tava pronto, eu vou falar o quê? Ok, ok. É seu? Você gostou? É isso. Mas não era daquele jeito. Era bem diferente. Eu tenho lá um CDR, um CDR, bum, bum, pá. Tem vocal, instrumental com as versões que eu fiz pro Sérgio da Hotline, que aquilo lá saiu na coletana do Hotline, mano. Ia sair e acabou não saindo. Caramba. Só Deus pode me julgar também a sua? Só Deus pode me julgar, é. Mano, De Homem Pra Homem também é, desse álbum do... É, Soldado do Mô, De Homem Pra Homem. O que ele tá de como do Bill? Por simples que é o nome dessa música? Porque uma música acaba e já entra outra, mano. Três da Madruga, ele ponto geral é minha também. Sabia que era isso. Três da Madruga, é por essa música. Eu cuto. É muito anos luz, cara. Mano, hoje você fala, mano, olha isso aqui, é muito atual, tá ligado? Não, os caras estavam falando uma parada os tempos atrás aí. Teve um cara que me chamou em box, lá me perguntando uma parada. Eu fiquei até meio assim. O cara falou, mano, foi você que produziu uma música do Bill, que tem a participação do Chorão, a música chama Cidadão Comum Refei. Falei assim, ele falou, mano, esse bagulho de que ano que é? Falei em 2001, 2002. Ele falou, mano, você foi o cara que fez o primeiro drill do Brasil. Você tá ligado nisso? Eu falei, what? Como assim, mano? Ele, mano, aquilo é um drill, mano. Aquilo é um drill. O jeito que a bateria é sequenciada, o jeito de sinticipar. Ele falou, mano, você se inspirou no quê? E na verdade, eu não pude nem falar no que eu me inspirei. Eu falei, pô, eu tava bem inspirado, irmão. E fiz lá. E foi uma música que eu fiz na hora, tá ligado? O Bill até falou uma parada lá que ele tinha vindo da Inglaterra e trouxe uns CDs. Aí ele trouxe um monte de coisa. Eu tava ouvindo muita coisa diferente. Aí ele até falou, olha, que o DJ tava ouvindo o Dizzy Rasca, o Comigo e tal. Aí ele pegou, sinceramente, eu não lembro dessa parada. Eu tava tão louco que o meu... Mano, os caras falaram, mano, os caras vão chegar daqui a pouco pra nós fazer uma sessão. Falei, maravilha. Vamos fazer o beat aí agora. Os caras que eu falei, só liga aí. BPM, menos. Bah, bah, da hora. Pra mim, aquilo era o Timbaland. Aquilo era 2001. O Timbaland tinha aparecido em 96 no disco da Missy Elliot pro mundo. Mas ele já tava antes no disco do Jodeci. Certo? O Timbaland já fez coisa pro Jodeci antes. Mas ele estourou pro mundo. A LIA também, a LIA. A LIA 2001. Veio depois, é. Veio depois, é. Viajei. Mas a Missy Elliot foi o disco Super Dupal Fly lá. Que tem o Izzy Zia que tocou aqui. Nossa, eu tocava essa música. Mas o Super Dupal Fly, mano, aquele disco. Ela e o Timbaland. Então, pra mim, na hora que eu fui fazer a batida, não teve inspiração. Mas se teve um caminho, com certeza não foi nada europeu. Nem foi o que eu ouvia, que era o Timbaland. Tanto que eu fiz a batida, aí eu voltei, você conhecia o Timbaland. Batida quebrada o Timbaland fazia, né? Total. E aí, mano... Acho que ele começou com isso aí, né, Luciano? Foi ele. Foi ele, né? Foi ele. Que pra nós aqui era o quê? Bounce. 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 Falavam, puta, os bounces do Timbaland. E aí, mano, os caras chegaram. O Chorão, na verdade, tava com a gente lá quase todo dia. Eu gravei esse disco do Bill lá no Dudu Marote. O do Só Deus Pode Me Jugar, que é o Declaração de Guerra. A gente gravou no Dudu Marote. E aí o Marote fazia umas paradas de... Como que é o nome, cara? Me fugiu. Publicidade. Que ele tem um estúdio pra publicidade e também produção. E aí o Chorão tava praticamente lá todo dia com ele fazendo as paradas. Então, mano, o Chorão também pegou uma puta colê com o Bill. Então o Chorão tava no estúdio com nós todo dia, mano. E aí por isso que, puta, vamos fazer uma música, tá ligado? Vamos fazer um som. Já tá aqui, vamos... Vamos fazer um som. E aí eu lembro que eu fiz a batida, que a pouco chegou o Champignon, mano. Aí, pô, mó ideia, o maluco, mó humildo, mano. Aqueles caras, ó. Mano, o Chorão, tio. Só quem trocou ideia pra falar, ó, mano. Era foda. Sei que o Champignon chegou, ouviu a batida já... No baixo, os caras já... Gravou o baixo no primeiro take e ficou. Aí chegou o marcão da guitarra lá também, meteu a guitarra, tio. O bagulho ficou do jeito que é. O Bill, ele tinha uma JVC, uma câmera. Então aquela câmera dele ficava na minha mão o tempo inteiro. Então eu filmei muita coisa lá dele. Eu filmei ele cantando com o Chorão. Que aí os caras ligaram dois microfones, os caras gravaram junto. Pô, eu filmei do lado de fora do aquário. O Bill tem essas imagens. Mano, a gente tem muito registro louco desse bagulho, que eu acho que ele vai lançar numa parada dele logo menos também. Puta que foda. E aí os caras falaram, mano, você fez o primeiro drill do Brasil em 2002. Eu falei, mano, sem pretensão nenhuma. Foi brincadeira, saiu esse vídeo. É drill que vocês estão chamando? É drill? Não é, mas se vocês estão falando... Então esse é o drill. Eu não conheço. Drill, drill, eu não conheço. Então é a batida. Os bagulho mais quebrados é drill. Bem repicado. Então esse é o drill. Dos bumbos, das harmonias... Gigarrar é o quê? É drill ou... O bounce. Então pra nós era um bounce. É, foi o bounce. É. Só que o drill é uma parada um pouco mais sofisticada que essa linha do Jay-Z. Sim. Mas na linha do trap. Principalmente no lance dos timbres. 808, sintetizadores, aquelas coisas minimalistas, tá ligado? Sim. Os caras falaram do que a gente fez. Não é essa parada. Mas pra você ver como a gente realmente ousava fazer, tá ligado, mano? Não tinha limitação pra gente, mano. Eu coloquei uma orquestra dentro do estúdio pra regravar o sample do Ryoshi Sakamoto. Sério, mano? É, uma orquestra. Eu não jurava que você manteu o sample ali. O sample saiu na versão que saiu um CD do Bill, Retrato. Sim, sim, sim. A versão que tem lá que chama Contemporâneo Mix. Tá ali. Lá é o sample. Ah, mano. Achei que você manteu. Agora, o álbum, não. O álbum é tudo tocado. Baixo, um acústico, tá o Kinkas, que era um cara monstro. Que gravava, gravou com muita gente do hip-hop. Era colado com os caras do Instituto, com o Ganja. Tanto que o Ganja me falou. Falou, mano, o Kinkas é o cara pra tocar o bass aí. O Ganja fez muita coisa comigo no Instituto do Bill. Tanto que uma vez, mano, o cara falou pra mim. Mano, a música do Bill, Três da Madruga. Porra, vocês tiraram do Sabotage. Eu falei, oi? Como nós tiramos do Sabotage? Ele falou, é, mano, o respeito é pra quem tem. Acho que o respeito é pra quem tem. Que bagulho faz. Do bum, bum, bum. Do bum, 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 bum. Eu falei, não, mano. Aí depois eu entendi o que o cara quis dizer. Não é que a gente tirou do Sabotage. Foi o mesmo cara que tocou baixo do Sabotage. Tocou baixo na música. Quem é o cara? O Ganja. E aí, sem a gente saber, consequentemente, o mesmo tom do sample que eu usei no Três da Madruga é o mesmo tom do sample do Sabotage. E a hora que o desenho do baixo que entrou, qual foi? Aquele. Não foi uma coisa, ah, vamos tocar. Eu lembro que o Ganja gravando, ele olhou pra mim e falou, puta, mano, é que esse baixo aqui não tá limpo. E fez. Eu só fui me ligar nisso, years later. Mas não foi uma coisa intencional, não foi nada assim. Três da Madruga, mano, eu nem sei o sample, você acredita? Porque o Gordo tinha aberto uma loja ali na outra galeria. Sim. E aí ele abriu uma loja, mano, que ele encheu de disco a um real. Eu morava no Taboão da Serra, mano. E aí eu vim lá do Taboão, desci ali no centro, com 300 conto no bolso. Deixei os 300 no Gordo. Eu saí com três sacolas de... Três sacolas não, três sacos de lixo, mano. Arrastado na rua, que os caras olhavam, eu não entendia nada. De verdade. Fui, mano, comprei só disco pela capa, porque não dava pra ouvir, e pela ficha técnica. Dali, mano, saiu... Vai, que nem Inesita Barroso. É... A música... O título do disco do Bill, Declaração de Guerra, mano. Eu sou doido pra achar aquele sample de novo. Eu não sei o que eu usei lá. Essa é uma das músicas mais pesadas que você fez, mano. É, mano. A letra é foda, a base é foda. Que é a que dá título ao disco. É a última faixa. É a última faixa. Que música... E aí, mãe... Samplão sinistro. Nossa... E a letra, né? A mina fica... Não sei o que é o sample. Três da madruga. Não sei o que é o sample. Porque eu pegava dos discos, fazia na hora ali. Você pega ouve. É, não tinha... Puta, vou guardar. Puta, deveria, né? Mas... Aí tem o L gelado ou K mal. É doido pra descolar o sample. Tipo... Ele, mano... Aí eu falei pra ele, isso aqui é uma historinha. É um compacto com buracão. É uma historinha infantil da Chapeuzinho Vermelho, alemã. Ó, que louco. Tem a Chapeuzinho Vermelho e... Aí no meio vai... Plim, 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 plim... Eu falei, mano... Não, tem... Mano... Tem altas histórias, assim. Tem hora que eu paro também... Quando eu ganhei essa edição da Noise, mano... Os caras me mandaram uma lá. Que foi até o... Mandaram. Os caras me mandaram porque o Marcos Lauro lá, jornalista lá, sangue boníssimo, fez. Os caras me dão e falaram, mano... Como que vocês não vão mandar um bagulho pro cara que fez a obra, rapaziada? Aí os caras me mandaram. Mano... Aí eu peguei pra ouvir, abriu, assim, vi o vinil azul. Pô, achei muito legal. A qualidade é muito melhor do áudio do que o original. Se tem o original, você tá ligado. Muito superior. E, mano... Passou um filme na minha cabeça, né, mano? Esse disco aqui, eu gravei ele no ateliê com o Wander. Mano, nós passamos madrugadas mixando as músicas. Porque era um disco que já existia, né, mano? Ele... Porque ele era aquele CDD mandando fechado. Sim, sim. Só que ele foi lançado e aí quando o Bill lançou, os caras tiveram a parada com a Paula Lavínia que colocaram eles na BMG, pelo selo dela lá na BMG. Aí mudaram o capa. Mudaram o capa, tiraram três músicas e colocaram quatro. E dessas quatro foram as minhas músicas. Soldado do Morro, de Homem pra Homem, sem esquecer as favelas e acho que um remix do Marquinho Cabeção. Caraca. E aí é esse disco. Na verdade, esse disco é aquele mesmo, o outro, só que com umas músicas a menos e umas novas a mais. É, colocou a Marquinho Cabeção que tem no outro vinil, na primeira edição. Colocaram a outra versão nesse. A outra versão nesse aqui, isso. Não tem aquela... E uma outra que é o Criolo Revoltado. Com uma... Tem, né? Esse vinil tem também. E aí foi muito louco, porque tipo, porra, mano, lembrar das histórias, do jeito que a gente gravou isso à época, porque eu conheci o Bill, mano, no Vander, tá ligado? Eu produzi uma outra parada lá. Eu já trabalhava no Vander, eu fui lá pra fazer uma produção e ele viu minhas batidas e falou, ô, garoto, você não quer vir aqui estagiar comigo? Aí eu, como é que é estagiar? Gostei muito das suas músicas. Eu sei que você vai vir aqui aprender a mexer nos equipamentos e eu, caralho, eu quero. Eu morava na Barra Funda, o Vander, tá lá pela Vista. Não se crê, não se crê. Então foi um puta do mar de... Eu fui aprender. Então eu aprendi, eu sei o que é um compressor, né, mano? O que é um pré de uma mesa, o que é um pré. O que é pra gravar o quê? O microfone pra quê? Como microfonar. Então eu fui aprender tudo isso, sacou? Tem gente que não imagina que eu sei essas coisas. Lá no Vander, que nem a gente tava falando fora, eu gravei muito disco de hip-hop como técnico, mano. Disco do RZO, né? Eu gravei praticamente inteiro com o Vander. Todos são humanos. Aquela coletânea rima forte do Humberto lá, ô, caminho das pedras. É a trama, né? Só pela trama. Essas vozes aí foi eu que gravei dessa música, mano. Luciano, mil e uma utilidades, mano. Produtor, dobrador de voz. Mano, Luciano. Não, eu gravei as vozes, pô. Eu era o técnico lá, pô. No 590 você fez a voz, né? Castelo Dunst. Aquela voz da abertura lá dos monstros. Sou eu. É, a voz do Luciano ali. É mesmo? É. Se você pôr o fone pra ouvir, você ouve a voz do monstro. Mas bem no cantinho, sem prestar atenção, você vai ver o time da minha voz. Porque tem minha voz junto com o efeito do monstro. Sim, sim. Diretamente. Isso. Então, só que assim, a gente também, a gente não conhecia os caras. Eu fiz essa música porque o Bill foi chamado pra produzir essa parada. Sim, sim. Só que ele falou, ô DJ, eu não produzo porra nenhuma, caralho. Quem faz a você? Vamos fazer essa música? Eu falei, vamos, mano. E a gente não conhecia os caras. Eu conheci o Dexter, mas de outras paradas, ele também não sabia que o Dexter era aquele Dexter que eu conhecia. Sim, sim. E tanto que a gente não sabia de onde os caras eram, mano. Quando eu fui pôr a voz, fazer a abertura, eu falei, mano, de onde que os caras é? Aí ele, Bill, porra, choque. Que fudeu. Pô, os caras devem ser lá da Fundão, lá da Quebrada do Brau. Eu falei, ah, então beleza. Aí por isso que eu falo do Capão Redondo a CDD. Que a gente não sabia que os caras eram do ABC. Senão eu teria feito do ABC a CDD. Eu falo do Capão Redondo a CDD. Mano, agora eu não vou ouvir mais a música com a voz do Luciano. Aquela base, mano, aquela base fui eu que fiz, mano. E gravei, eu gravei mais alguma coisa nesse disco também, lá no Vander, mano. Acho que coisa de voz, eu não lembro o que foi. Foi a música do Humberto, acho que eu gravei com o Vander, mano, também. Disco do Taíde, Assim Caminha a Humanidade, gravei aquele disco quase todo, operando, gravando instrumento, descarregando base do Humberto. Tem coisa que tem minha voz lá. Gravei vários coros com o Humberto. Yeah, 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 baby. Várias coisas, mano. Várias coisas. Não vou conseguir ouvir essas músicas mais sem levar do Luciano. É foda. O Luciano que fez, velho. Mano, muita coisa. Tem hora, é que nem eu falei, tem hora que passa batido, não lembro, assim. Tem hora que falam, aí os caras, porra, você fez o... Puta, fiz, cara. Olha que louco. É muita coisa, mano. O Humberto mostrou uma lista, eu falei, mano. Você conseguiu guardar as músicas? Porque eu, mano... Vamos abrir o microfone. Frente do Luciano. Não, eu printei lá, pra não perder o papo, eu dei um print. Mas você falou, mano, tem muito mais coisa aqui pra lembrar. É, passa batido. Passa batido. Muita coisa que eu fiz é produção independente. Uma fase muito louca também, quando o Sérgio Hotline tava numas de fazer as produções dos DJs, né, que nem hoje em dia você vê os caras fazendo música, lupando o instrumental de um, pôr na capela de outro, como se fosse um bagulho puta novidade humana. Só dizer, aquele nome de DJs Attack, né, mano. DJs Attack, lembra? Tem CD, mano. Nossa, brilhante. Te fazia naquela época essas coisas, né, mano. A faixa sua do Pitch Zero também. É a mais louca do disco. A do Pitch Zero você arregaçou várias colagens. Rap é o som, né? Rap é o som. Tem um bagulho muito foda nisso aí, mano. Quando eu fiz essa música, ela foi o Lu que me chamou pra fazer, né, o DJ Lu, que ele tava com o Dario na Porte Legal, fazer um disco de DJ, e na verdade eu falei, então, mas você quer que eu faça o quê? Quero que você faça uma música, mas na minha cabeça uma música que eu vou cantar, eu vou... Então, aí eu falei, ele falou, não, eu quero um som seu. Eu falei, então tá bom. Não tinha caminho. Tipo, não me deram briefing nenhum, mano. Não tinha. Falei, mano... Aí, pô, eu já tava na... Eu tava fazendo na 97, o Rap é Tech, já pela Chic Show. Tinha um dia da Chic Show, era eu que tava... Então eu tocava muito rap nacional na 97. Os caras chapavam, né, mano. Aí eu falei, mano, tá bom. Eu fiz um instrumental, samplei o Jorge Bem, pá. Foi feito com um cara chamado Duca França, que foi o mesmo cara que gravou... É, o RZO, Pirituba, primeira versão em cima do Barry White, certo? Puta, aquela... E o trem. Isso, a versão Charme. Porra, de... Esse cara, foi o cara que fez aqueles arranjos lá, põe aqueles teclados loucos... E do trem também. Foi na casa desse cara, lá na Lapa. Aí o Luan é lá, enfim, fui lá, levei o Jorge Bem, o cara sampliou, fiz a batida lá na hora. Vá, na hora sequenciei, o cara pegou, meteu a batida. E aí eu já tinha ouvido na minha casa os discos de rap nacional. Então o que eu fiz? Eu ouvia as frases e escrevia num papel. Eu falei, mano, eu vou fazer uma levada de rap só com disco. Os caras, como assim? Eu falei, ah, eu vou cantar o disco. Vou colocar o... Não sei o quê, e pá, pá, e bora, você... Não sei do quê, mano. Não sei o quê, não sei o quê. Vou fazer uma levada misturando os... Enfim, e mano, eu lembro que o Lu um dia me pilhou muito lá. Falou, mano, eu preciso entregar o bagulho, que o disco tá pronto, não sei o quê. Só tá faltando a sua. Eu falei, puta, tô atrasando o bagulho. Aí fui na casa desse malandro, na última sessão lá, rapidinho, finalizei. Fiz os bagulhos lá, uns scratch, que pra mim hoje em dia eu ouço como... Pô, mas também pra época era bom pra caralho. Arregaçou, mano. 20 anos dessa porra já tá bom. Arregaçou. Aí, mano, eu entreguei o bagulho, eu já tava trampando no Vander. Eu mixei a música, o Vander mixou a música pra mim. Lá no ateliê, blá, blá, blá. Entreguei pro Lu, falei, mano, tá aqui, ele é o da hora. Mano, o Vander era aqui na Bela Vista, eu morava na Barra Funda. Teve um dia que eu peguei e desci na galeria. Fui lá na loja do Dário. Hora que eu desci a rampa ali, chapa, a loja tava lotada. Hora que eu fui me aproximando, eu tô ouvindo. Eu falei... Mano, a hora que eu entrei na loja, tava todos os caras que iam participar do disco ouvindo a música, mano. Aí, os caras, ô, mano, da hora, porra. Eu percebi que eu dei um horizonte pra todo mundo, tá entendendo? Porque você vê que as outras músicas, tem um cara que, uns moleques que rime, mas todo mundo quer vir aqui fazendo frasezinha. Mas ninguém tinha esse horizonte ali, mano. Não tinha. Não tô falando que, ó, foi eu. Mas até então, eu era o único que não tinha entregado, eu tava atrasado. Aí eu chego e tá todo mundo ouvindo. Os caras, mano, eu nem fiz a minha ainda. Eu falei, puta, e tá ouvindo a minha? Enfim, né, mano? Mas tá aí, a música é... O resto é história, né, mano? 100% colagem, né? O próprio... Tem um refrão. E isso, refrão que é a... Que é a colagem também. E aquilo, fiz realmente uma música, o refrão, só de colagem, tem a pergunta e tem a resposta. A pergunta é o blue, né? Din, din, dom, rap é o som. E o resto é tudo respostas diferentes nos dois refrões, mano. Tipo, não tem... Ah, na mesma frase que eu usei aqui, eu não usei ela na frente. Usei uma vez só, ou seja, foi disco pra caralho, mano. Então, e os caras participaram, né? E arrepia, o Sandrão fala. Então, isso aí era da... O Sandrão já tinha gravado pra mim, ele e o Paulo Brown, há muito... Ah, o Paulo Brown também. Há muito tempo lá no Vander, tipo, pra eu usar de vinheta no Rapetech. Então, eu peguei essas vinhetas, como falava, e só coloquei na música. Ah, então já, eu achei que... Porra, que foda. É, não, eu acabei de nem ser. Ô, Luciano, você teve... Fez algum trampo com o Sabotage também? Ou não? Cara, com o Sabota eu fiz. Antes de eu gravar o disco dele, a primeira parada que o Sabota pôs voz foi uma música do Márcio Ataque Verso. Sabe quem é o Márcio? É o Ataque, Ataque Verso. Sabe quem é o Márcio? Tá ligado quem é. Então. Saiu em vinil também. Isso, isso. Só um single, né? Isso, com duas músicas. E aí é uma faixa que participa o Sabota e o Suave. Verdade. O Sabota e o Suave. Aquela produção é minha, tanto que no final o Sabota fala lá, DJ, DJ Luciano, chega, vem marcando na frente, é nóis presente. Aí tem eu lá, ah, ah, o tempo inteiro falando, né? Os Edelibs meio Timbaland, que era da época. Sim, sim. E aí essa parada foi exatamente isso. Ele gravou primeiro ali com o Márcio, aí depois que saiu o disco dele, que aí ele se envolveu com os caras do Instituto e tal. Pode crer. E essa música, ela na verdade foi feita, porque o Márcio era foda, o Márcio queria gravar. Aí eu falava pra ele, mano, só se rima não dá, mano. Ele como assim, falei, mano, você rima panela com janela, mano. Aí ele ficava puto comigo. Mas só que anos depois, ele viu que eu não tava blefando. Eu falava, mano, você tem capacidade, mano. É só você fazer legal, caralho. E foi, foi, enfim. Aquilo é gravado daquele jeito e ficou pra história, mano. Só que aquela música, ela ia sair numa coletânea do Vander, num CD do ateliê. E acabou não saindo. Então o Vander deu uma música pra mim, deu pro Márcio. Aí o Márcio fez aquele vinil lá, que do outro lado tem uma outra música, que acho que a Luna participa, que a Luna, acho que foi até a esposa dele, acho que foi isso que ela canta lá, sei lá. E do outro lado tem essa música que é o Sabota, o Suave, e eu fiz o beat, cara. Me empresta o microfone, se eu não me engano. Me empresta o microfone, é isso mesmo, mano. Que o Cê usou muita favela no ar. Tanto que na fase do, no vídeo do Sabota, no Bom Lugar, na hora que ele vai entrar, é... Fazer a levada dobrada, se você ouvir no fundo, eu não lembro quem é o DJ que tá riscando lá, não era o rádio, o rádio eu não tocava com ele. Eu não lembro quem era o cara que tava lá, que aí no vídeo mostra o cara, o cara tá fazendo... Sabotagem. Sabotagem é a minha voz daquele disco. Se você precisar desse... Sim, sim, sim. Então, Sabotagem é a minha voz daquele disco, porque no final eu falava lá, Sabotagem, Márcio, Taquiver. Verdade, verdade. O que é bom é que saiu o single, né? A capela, vocal, instrumental, a capela. Acho que é vocal, a capela, instrumental. É, a capela tá no meio. Eu falei pros caras, mano, põe a capela no meio por causa do som. Porque aí você quer usar, é sempre a última faixa, por causa do suco ficar ruim. Toca o direto no carteirado, esse som aí. Os caras direto. Que som que é esse? Gente, é louco, né, mano? É louco, né, mano? Me empresta o microfone, me passa o microfone, alguma coisa. Não, é me empresta, me empresta, me empresta o microfone, é isso mesmo. Só as histórias, né, mano? Luciano, você nunca teve vontade de entrar em algum campeonato? Você toca pra caramba, faz colagem. Mano, posso te falar, eu participei uma vez não competindo, mas tem um DMC que eu já perguntei pros caras, o Ninja falou que não tem, acredito que o Zulu também não tenha, ninguém tem essa porra dessa fita. Teve uma final que foi no Projeto SP, lá na Barra Funda, tá ligado? Que é a capa do Disco Som das Ruas, tá ligado a capa do Disco Som das Ruas? Que tem aqueles grafites no fundo, lá era um pico chamado Projeto SP, que ficava na Barra Funda, lá embaixo, no finalzão da rua Barra Funda, e aí era uma rua sem saída, tá ligado? E aí teve uma final do DMC lá, acho que foi em 89, se eu não me engano. Foi em 89 ou foi em 90, não lembro. E aí até o Malboro ganhou esse ano, acho que foi o primeiro ano que ele ganhou, que ele tava com a mão em fachada. Tanto que a hora que nós chegamos, no Camarim, tinha toca Disco, tipo, o cara acho que podia se aquecer, tá ligado? E aí eu lembro que eu vi o toca Disco, tinha dois discos. Ah, mano, e o moleque já metia os discos aí. Eu sei que daqui a pouco chegou um cara assim e falou, ô meu, o Disco é do cara que vai usar ali, opa, Disco Babá. Quem era o cara que ia usar os discos? Malboro, é. O Disco do Malboro, mano. Mano esse é o Disco do Disco do cara. Esmirilhando o Disco do Malboro. É, mano. Aí aquele, esse dia da final, eu lembro, aí o Caís também tava comigo lá, a gente fazia o Rap Band, tava naquela época. E aí o Luizão falou assim, bicho, daqui a pouco, pega uns discos aí que vocês vão subir lá pra fazer uma graça, pai. Como assim fazer graça? Não entendemos nada. Mano, eu lembro, eu não lembro quem foi. Acho que deve ter sido, eu sei lá quem foi. Deu dois discos assim na minha mão. Deu o MC Don, Party Rocker, que era estourado, e o Boy White. E aí o que que eu, aí, meu, vai lá, brinca lá. Eu sei que a hora que, tipo, eu acho que a luz tava apagada, eu pus o MC Don assim, mano. Tipo, é, eu não lembro o que falaram. Eu sei que soltei o MC Don, pum. A hora que entrou a batida, meu bagulho já pica e bailão. Eu, mano, eu desse tamanho e ninguém me arruma essa fita, mano. Quem tiver essa fita, por favor, por favor. Imagina rara aqui no... Estão falando aqui, o Juninho Tonon deve ter, foi mais. Sim, o Juninho Tonon deve ter. Então... Juninho Tonon deve ter. É... Nossa, histórico, hein? Histórico, mano. Então foi 88, então, porque 89... Não, 89... Mano, foi 88, 89, mano. Acho que foi 88, sim, mano. Porque tava na fase do... Tava na fase do Som das Ruas. Que nem uma outra parada que os caras postaram em uma foto há um tempo atrás. Acho que tava o Kleber com o Cocão, né? Com o Ed Rock dando os riscos pra eles. Só que eu não lembro daquilo numa final. Eu lembro dele fazendo isso na Broadway, na eliminatória. Tanto que eu não lembro se foi esse dia que o Bismarck colou lá. Porque a gente tava sentado lá no fundo, esperando os caras pra eliminatória. Daqui a pouco o maior tumulto na porta, mano. Daqui a pouco me vinha um malucão lá, todo desengonçado. Era o Bismarck entrou lá, fiquei andando com os caras, mano. É, ele era todo... Tanto que eu tenho hoje em dia um papel de cigarro, tá ligado? Tipo aquele papel de... Aquele cigarro de maço. Que aí tá a assinatura lá, mano. Bismarck. Ele assinou pra mim. Eu tenho guardado lá, até hoje. Acho que foi 88, 89, mano. Eu não lembro o nome. 88, porque 89 já entrou... Acho que foi no Olimpia, a final do 89. É, 89 aí, KLJ, Grandmaster Ney... Tem uma... Mas os caras já tava também. Que nem o Ney, nessa parada que eu tô te falando. O Ney já tava. Tanto que teve umas eliminatórias, mano. Que puta, cara. Eu não vou lembrar o nome do Pico. Tanto que o Ney fez uma parada com o Jazzy... Fazia com o Jazzy Jeff e um outro bagulho. Que aí entrava uma... Puta, eu não vou lembrar. Acho que era Milly Vanille, Girl No Is True. Mixando com o Jazzy Jeff. Aí ficava as duas batendo, aí ele colocava o Jazzy Jeff. Aí ficava o Milly Vanille de novo batendo. E toda hora que o Jazzy Jeff fazia, ele colocava só do... Mano, tenho altas lembranças. O Medrano lá, mano, colocando a perna mecânica em cima do tacadinho. Caralho. Eu vendo aquele bagulho, tipo... Mano, a perna do cara. Mano, cada um. Mano, tem umas boas lembranças disso. Da hora, da hora. Eu perguntei porque se fosse 89 aqui no... O Cláudio SF tem, eu vi aqui. Tem o FK7, 89, tem no DMC Brasil. Então deve ser 88, sim. Deve ser 88. Porque se fosse 88, eu já falava não. Não é porque é Boy White, é 88. Sim, 88. É 88. É 88. É 88, então. E foi no Projeto SP. Eu lembro dessa parada aí. Louco, louco. Perguntas aí? Tem perguntas aí? Mano. Mano, tá muito... Mano, quase 4, 3 horas de... Gente... De que horas são? 21 horas e 39, gente. Uau, passa rápido, hein, mano. 21 e 39, amigo. Caralho. Tem que pegar o trenzão ainda hoje, hein? Oh, my God. Pegar o trenzão, hein? Só pega o Superchat aí, né? Lembrando que esse episódio do DJ Luciano também estará nas plataformas de áudio aí, Spotify, Deezer, Google e iTunes Podcast, hein, pessoal? Fala na caneca, chique. Vamos lá. Márcio Senna. Teve uma vez que o Luciano ia chamar o comercial do programa Black Songs. Só que antes ele disse, ele citou sobre um louco que tinha trampado com o tio dele. Conta de novo essa história, Luciano. Você lembra disso aí? Ah, o cara falou, ele tava lendo, acho que, os recados. Sim. Aí o cara falou, escreveu lá, ô, meu nome é fulano, tá? Eu trabalho com o Beltrano aqui, o seu tio. Aí eu falei, irmão, deixa eu te falar, eu não tenho tio. Porra, mano. Aí o cara falou, mano, eu trampo com o seu tio, o nome dele é pá. Aí eu falei, eu não tenho tio, mano. Aí o cara, é... Aí o cara falou, então, esse maluco é contador de história. Eu falei, porra, Forrest Gump monstro, mano. Aí sempre o cara me chama, quando ele manda recado até o dia, ele fala, ô, mano, sou amigo daquele cara que fala que é seu tio, e pá. Amigo do Forrest. Você acha, mano? O cara falou, é, o cara achou que ia passar batido, né? Mandar um salve lá pro seu tio. Mano, não tenho tio, mano. Como assim, mano? Tio. Ai, ai, ai. Salve, é... Fernando Mali, Salve Família Gringo Podcast. Gostaria de saber quando o Luciano percebeu que tinha o dom de ser produtor, além de ser DJ. Não sei nem se eu tenho essa parada de dom pra produzir. Eu sou muito sincero que... Eu curto muito fazer os beats, assim, o negócio de sample. Ultimamente a gente tá tendo sérios problemas com samples brasileiros. Mas sérios problemas. E eu sempre... Sempre. De uns anos pra cá eu tô me dedicando mais a prestar atenção e recortar os samples de uma outra forma, a ponto de não deixar na cara dura, pegar um trecho muito grande e tal. As plataformas tá travando ou não? Os algoritmos... Não, não... Eles não deixam subir? Não, comigo não travou. Mas vejo histórias de amigos que tão travando, tão tendo problemas sérios com essa parada aí. Então eu sempre fui muito fã dessa parada, né, cara? E quando você mexe com música, quando você gosta de uma batida e você aprende a mexer num equipamento que nem eu tive a oportunidade de aprender, você acaba fazendo, produzindo, né, cara? Mas eu não sei se eu tenho dom ou não pra isso, mas eu faço o que eu curto, até dos beats, assim, não... Às vezes os caras... Ah, meu, putz, que eu tenho uma música aqui, mano, eu quero produzir com você, ó. O refrão fala... À noite no rolê as mulheres... Falei... Parou. O que que foi, mano? Falei, mano, por que que a sua música tem que falar de rolê, noite, mulher e pá, mano? Faz um rap falando de um bagulho teu, por que que tem que ser... Aí a pessoa, não, é porque, putz, esse aqui vai tocar no rádio, ó, porque fala de rolê, fala... Quem garante que vai tocar no rádio, mano? Saca? Então tem várias, assim, que eu recuso. Os caras ficam até puto. Porra, mano, vai meter, você fala... Irmão, eu não vou fazer um negócio que não me agrada, eu tô tentando te dar um caminho. Se de repente não tá legal pra você, dá hora, mas... Não consigo, mano. Sim, sim. Sabe, não consigo. É que nem você vê o lindo Cris, aquela letra... Presta atenção naquela letra do Tá Com Medo, mas não dá pra você ouvir ali e prestar atenção. Pega a letra dele e vai ler. Mano, ele fala uns bagulho que a hora que você também se ligar, vai falar... Mano, é muita treta. Aquela letra... Então eu procuro fazer o que me agrada, produzir o que me agrada. Infelizmente, isso não agrada a todos. Mas, mano, eu não tenho pretensão disso, sabe, mano? Sim, sim. Se eu não me agradar fazendo, como que eu falo isso sempre? Se não me agradar, como que eu vou fazer você acreditar que o negócio é legal? Como que eu vou tocar com tesão a ponto de você falar, puta, meu, caramba, mas é legal, entende? Boa, boa. Ou pelo menos eu tento seguir essa filosofia aí. Boa. Felipe Peixão. Ah, não, não, não. Não respondo. Não respondo, brincadeira. Qual foi do Peixão? Qual disco ele mais desejou? Qual disco eu mais desejei, mano? É. Putz, mano. Qual disco... O slime do meu moleque. Qual disco que eu mais desejei, mano? Putz, eu vou ser sincero que eu... Tem muitos discos que eu gostaria de ter e não tenho. Mas tem um disco que eu ganhei... Acho que faz um ano, mais ou menos, Que eu, porra, quis muito. É um disco que, porra, é edição limitadíssima. Que foi o disco da Rapzod. Que minha mulher comprou e meus filhos me deram de Dia dos Pais. Foi um disco que eu quis muito, mano. Muito. Que esse álbum da Rapzod aí... Agora, disco antigo? Tem vários que eu ainda quero, Peixão. Porra. Vários, mano. Vários. Não tem um. Não dá pra falar um, não. Dá, não. São muitos. Mas esse eu quis bastante. E tô querendo um outro agora que ninguém me arruma. O álbum da Lyric Jones, mano. Lyric Jones. Lyric Jones. As produções do Norris. Tem um maluco chamado Cartoons, mano. Ouve esse cara. Ele é um cara branco que ele toca. É muito instrumentista também. Um gordinho que nem nós. Assim, todo estranho que nem nós ele, mano. Ele fecha o olho assim. Mano, vai ouvir Cartoons. Eu vou te... É Cartoons com dois... Dois Os, se eu não me engano. Tem underline. Eu te passo o link. Aqueles caras, se você gosta das produções do Norris. Mano, pelo amor de Deus. E ele produziu no disco da Lyric Jones. Eu toco lá a música Face to Face. É Cartoons. Toca o Rock On, que é Norris. Mano, Lyric Jones. Puta, essa mina. E aí eu fui ver naquele bagulho lá de fora. Caralho, como é que é? Tiny Desk. Tá ligado? Já se viu Tiny Desk? Lá fora, que é aquela livraria. Tem os artistas cantando. Sim, que o pessoal vai lá. Mano, aí ela fez o Tiny Desk live. Na casa dela, por causa da pandemia. Mano, ela sentada com a MPC. Um outro bagulho, que a hora que ela cantava uma frase. Ah, o bagulho já tava com a terça e a quinta da voz dela aberta aqui. Então, na hora que ela, ah, o bagulho já abriu o coro. E ela fazendo os beats na hora e cantando. Mano, Lyric Jones. Essa mina é foda. Eu tô doido por esse disco aí. Quem tiver esse álbum da Lyric Jones aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano... O Peixão podia me dar de presente. Marcelo Cunha. Me lembro até hoje, no Clube da Cidade, de sábado. Luciano virando funk master. Funk master em cima do D-Nice. Ah, os Largatichas. Pesado demais. Os caras falam. Fala, mano, o Luciano era o DJ dos Largato. Então, essa fase do Clube da Cidade, no finalzinho, foi quando a Chique Show já teve o racha. Dos irmãos lá e tal. Treta dos caras. Então, eu tocava no radial. Aí, no dia do show da Liz Rogue, mano, eu cheguei pra tocar no radial, os caras não deixaram eu tocar. Os caras... Não, meu senhor não vai tocar, que agora tá com os jogadores. Você vai ficar onde? Você vai lá pra Barra Funda, vai ficar aqui. Falei, tô pegando o metrô, rapaziada, tchau. Saí fora, fui pra Barra Funda. Cheguei lá, o que então você tá fazendo aqui? Falei, puta, rolou um bagulho. Ah, os caras se fuderem, meu. O que é que você vai tocar aí mais tarde? Mano, é, vai tocar mais tarde aí. Aí, depois que os caras tocaram, tinha o primeiro estouro, o segundo estouro do baile. Depois tinha mais uma hora e meia de baile. E essa uma hora e meia, mano, era tipo das 3h40 até as 5. Mano, era a hora que eu entrava ali, só tinha os Largato. Mano, eu catava os Largato, eu deixava todo mundo lá dentro até as 5. que acabava o baile, acendia a luz, os caras, não, mano. Entende? Então, eu tocava com o que os caras queriam curtir. É que Funkmaster também, mano, é uma outra música que também tem uma representatividade foda pra mim de ouvir o Armando na Brasil 2000 e pum, ué, 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 meu Deus do céu. Ficou louco, né, Lucê? Nossa senhora, mano. Nossa. Alex Sepol mandou um salve aí. Salve. O Angel Pereira, o Angel, diretamente da Philadelphia. Uau. Obrigado pela aula, aprendi demais hoje. Isso é louco. Salve Internacional, mano, na Philadelphia. Na Carteirada. Carteirada, Philadelphia, tá lá na Cidade da Música, mano. Ele não perde um. Da hora, maneiríssimo, né, mano? Ele coleciona, né, é internacional também. Luciano, e os discos, você tem muitos ainda daquela época? Você herdou alguma coisa daquela época ou você já... Não, eu herdei bastante coisa. É, assim, herdei. Muitos dos discos que eu vejo, principalmente com carimbo de equipe, Eu compro, mano. Porque... Os da Chique Show, eu... Quando eu vejo, eu compro. Mesmo eu já tendo disco. É... Tem discos que vieram parar na minha mão. Através de outras pessoas que tinham... Pegaram os discos ou compraram os discos, enfim. Mas o centro aqui, sempre que eu vejo os discos de equipe, mano, eu compro. Porque, puta, antes... Além de Zingualber, Black Mad, Cascatas, as Grandes. As quebradas tinham muitas equipes, mano. Tinha muita equipe pequena, mas que fazia a quebrada, né, mano? Então, tudo que eu vejo dos carimbos, umas paradas, os caras, os caras Black e White, Mano, tudo que eu posso, assim, eu tento juntar. Porque aquilo tudo tem uma história. Fora a história dos caras ter pego na mão, né, mano? Tem energia, o bagulho é de verdade, né, mano? Tem tudo isso também. Eu tenho bastante disco daquela época, mano. Eu não... Eu compro disco desde moleque, mano. Desde moleque. Quem vendeu meu primeiro... Pra mim foi o gringo, quando ele tinha a loja lá em cima, no fundo. Era ali na... No fundinho, tá ligado? Corredor ali. Isso, bem no fundo do corredor ali. E aí... Pô, desde então, cara, todo dinheirinho que eu ganhava, puta, era um disco importado. Era... Quer roupa, bababá, né? Eu quero disco. Minha mulher fica puta. Se criança quer te dar uma camisa. Eu falei, não, camisa rasa. Eu compro um disco, mano. Vai durar a minha vida inteira. Tô mentindo? Vai esgarçar a gola, vai foder. O disco não vai ficar lá 50 anos lá, né, mano? Não é verdade? Dura mais que nós. Dura mais que nós. Eu tenho alguns, mano. Quando eu posso, eu compro, né? Faz um tempo. Mas quando eu posso... Ainda tenho bastante coisa de flash rap. Eu gosto muito mais de lenta, né? Os caras acham que eu gosto de balanço, pá. Eu gosto de lenta, mano. Tem bastante lá, tem bastante. Tenho algumas. Tenho algumas que fazem os caras chorarem. Tem uns lá que os caras... Mano, você não quer vender? Não. Tem umas coisas legais lá, cara. Pô, o Eric já viu uns discos em casa, né? Ah, coisa boa pra caramba. Quando eu morava aqui na Augusta. Na Augusta. Te dei um t-shirt, né? Uma anti-trippin. Uma guardadinha lá. Os caras ficaram com ciúme. Mano, eu falei, mano... Que disco, que foda, mano. Muita coisa você anotou. Querido, a gente ouviu várias também lá nos Baratinos. Muito bom, mano. Luciano, e as produções atual? Eu vi que você fez uma do disco novo do MV Bill, né? Aquela música não é minha. É a sua? Aquela música é do Kaique. Eu só faço o refrão com as colagens. Pode ser. Porra, sou o Eric e Jay ali nas colagens. Você é louco, você é louco. Não, é sério. Ali eu só... Perdão, brincadeira. Eu só faço as colagens ali. Aquela música é do Kaique. Sim, sim. Aquela música não é minha. De Kaique. Isso. Bill, mano, a gente tá fazendo umas músicas, certo? Uau, bonito. Mano, é laranja, o bagulho, todo cintilante. Olha, a mão já ficou toda cintilante, filho. Aí, morreu. Bill vai lançar no final do ano agora uma parada. Putz, também não posso dar esse spoiler aqui. Ele vai... Pô, choque. Mas ele vai lançar uma parada que acho que vai vir umas duas... Umas duas ou duas ou três... Vai vir umas duas ou três músicas minhas, mano. Boa, boa. Vai vir umas duas ou três... E agora, outubro, vai sair um disco meu. Um disco meu... Gostei do ar, mano. Vai vir um disco meu, com um parceiro meu que já grava comigo há uns 22 anos, Que chama Ricardo Lira, que pra mim é o Rica. Ele é... Chamam ele de Rick, mas pra mim é o Rica. E a gente tem um projeto junto há muitos anos. Ele grava comigo já há muitos anos. Muita coisa que você vê de produção minha, tem um baixo dele, um cinti, alguma coisa, saca? E aí a gente assina como Luri. Luri, que é L-I-U de Luciano, R-I de Ricardo. Então, Luri. Vai sair um disco instrumental, com produções instrumentais, com participações de músicos. Ed no trombone. Tem umas outras lá que eu tô gravando, umas outras paradas que eu ainda também não posso falar. O Sorry, Bota Mágica tá gravando umas lá também, tocando. Aí tem o Rica, tem uns parceiros... Valmir Borges fez uma também com... Uma? Ele fez umas três comigo. Fez umas três com o Valmir. O Beto Ripnik também tá nesse projeto comigo na percussão. E aí é um disco meu e do Ricardo, ele vai chamar Luri. Ele vai sair agora em outubro. E, simultaneamente, eu tô fazendo um outro disco, também meu e do Ricardo, só que com só vocal. Com participações das pessoas cantando. São outras músicas. Então vai ter participação do Bill. O Bill tá fazendo uma. O Camilo tá fazendo outra. Monstrão, Wesley Camilo. Sim. Monstro. Fiz uma com a filha do Kleber, mano. Com a Ranifa. Puta, mano. Eu não ia dar esse spoiler, não, mas aí, a música é foda. Chama-se Pipas. Louca demais. Louca demais. Vai sair uma... Ah, a Ranifa tá. Quem mais tá? O X tá fazendo uma também. Deixa eu ver se eu lembro todo mundo, mano. O Camal tá fazendo uma também. Barulhinho de novo. Time pesado, hein? Time pesado, mano. Tão vendo umas pessoas... Na verdade, assim, eu só convidei pessoas que eu me identifico, que eu gosto e... Acho que... Eu não sei se as pessoas vão gostar das músicas, das tracks ou mesmo entender. Porque também não tem essa pretensão do... Oh, é estouro, é sucesso, é música pra tocar no rádio, é música pro baile. Não. É coisas que eu gosto, né? Aí, então, eu tenho esses dois discos pra sair. E agora, acho que no mês que vem, a gente vai disponibilizar as tracks que eu fiz... As músicas que eu fiz pra Ieda. Porra, nojento. Ei, filho, pega de volta. Já saiu o álbum da Ieda? Não, não. Os caras tão meio putão comigo também. Porra, mas toca a música lá, não descola a palavra. Eu falei, não é. É que ainda não pode. Não é que eu tô tocando. Não, é porque só não pode, por enquanto. Mas vou disponibilizar pros DJs. A música, o remix do Lino Cris, Tá Com Medo, também não tem em plataforma. Eu vou disponibilizar ela logo menos também. Mas a Ieda tá pra sair, mano. Eu fiz um trampo com a Ieda que eu sou muito suspeito. Ai, não quero não. Faz o maior negócio zoado, filho. Sou suspeito de falar da parada que eu fiz com a Ieda, mano. Porque eu dei um malu nela e falei, pô, irmão, vamos fazer uma música aqui. Eu fiz uma parada que, putz, tem tudo a ver com você. E mandei a base, mano. No dia seguinte, ela já me mandou uma guia que eu ouviu e falei, nossa, mano. Por quê? Porque a Ieda entende a linguagem, mano. Sim. Ela consegue ouvir uma base de rap suja e saber aonde aquilo entra com um R&B. Você me entende? Ela tem esse diferencial. Outra coisa que ela tem que é foda é a letra, mano. Saca? Saber o que fala, o que escreve. E a Ieda é uma mina que ela cantou, nessa parede aqui deve ter meia dúzia de álbuns que tem a voz dela cantando o refrão de alguém e fazendo uma participação com alguém. E ela nunca fez um trampo dela. Ela lançou um trampo há pouco tempo com o Tifu. Sim, sim. Né? Fez umas músicas. Só que, cara, pra mim, ainda falta o negócio de expressão. Cara, olhar e falar, porra, a Ieda, mano. Você me entende? Ela não teve isso, mano. E eu acho que ela merece, mano. Sim, sim. Então, por isso que eu tô... Aí eu fiz esse trampo com ela. Fiz uma e aí a gente curtiu muito. Aí eu falei, puta, Ieda, ouve essa outra aqui. Aí ela já me voltou com a música também no outro dia. A hora que a gente viu, a gente tinha 10 músicas. Eu falei, porra, mas não vamos lançar 10. Vamos pôr 6, 7. Depois a gente pega outras, faz... Porque como o mercado... Puta, infelizmente, esse negócio de mercado tá meio uma merda. Caralho, o mercado... Quem faz o mercado, mano? Quem faz o mercado sou eu que compro, que ouço, é você. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei vendo que o mercado é uma coisa totalmente manipulada. Tá ligado? Sim, sim. Por quem trabalha nos streamings. Então, isso aí também acaba dando uma broxada, né, mano? E meu trampo que eu tô fazendo... O Luri com o Ricardo e esse da Ieda vai sair pra uma gravadora chamada Elev. Eles falam, puta, gravadora ainda é? Amigos que se juntaram em pró da música urbana, sacou? Que também inclui nosso hip-hop, nossa música negra de alguma forma. E querem realmente colocar uma cena. Eu tô tentando armar uma parada lá pra dar uma unida no pessoal que faz Hitman Blues no Brasil, mano. Porque tem gente boa pra caramba, mas é cada um pra um lado. Não tem um bagulho e fala, ó, você quer o É aqui, ó. E mostrar, fala, ó, tem esse talento... Você me entende? Canalizar o bagulho. Porque é tudo muito assim, mano. Então, de alguma forma, eu vou tentar fazer essa parada aí, sacou? E aí tá pra sair esses discos aí. Os próximos... Até o final do ano, dois saem. O meu instrumental e o da Ieda. E Peléi Leve. E no começo do ano, acho que já sai o das participações dos vocais. Lino Cris também fiz uma alta muito louca com o Lino. Ele também tá nesse disco aí dos vocais. Eu não lembrei todo mundo. O Brito também. O Bittro. Já tá nas plataformas. Já tá nas plataformas, né? Isso, que todo mundo conhece como Bitrinho, né? O filho do William. Então, isso foi muito louco também, mano. O bagulho do Bittro. Porque o William da Zimbábue foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade pra eu fazer uma produção. Não foi a Shik Show. Foi o William da Zimbábue. E anos, mas muitos anos depois, eu ouvi um cara rimando, chapei e falei, mano, quem é esse cara? Aí o Cris Conebo, que é meu parceiro. O Cris falou, mano, é o Bitrinho, mano. Falei, Bitrinho, quem é esse maluco? Mano, da Zona Norte. Vou trazer ele na sua casa aí. Falei, demorou. Quando o Bittro chegou na minha casa, mano, eu fiquei olhando pra ele e falei, mano, conhece esses traços. Mas, enfim. Passou batido, conheci ele. Curti ele. Trocamos mó ideia. Foi da hora. Aí eu falei, mano, sensação louca. Sei lá, parece que eu te conheço. Aí ele falou assim, ah, talvez você possa conhecer meu pai. Seu pai? Quem é seu pai, mano? Ele, o William da Zimbábue. Eu falei, mano, olha que louco. Anos depois, sem querer, intencionalmente, eu acho que de alguma forma eu acabei voltando pro William, o que ele fez por mim, você entende? Ele tem me dado uma oportunidade pra eu produzir um disco sozinho e parar no Wander, a ponto do Wander me colocar lá pra estagiar e eu aprender a gravar vários discos, produzir outros discos. Aí, anos depois, eu escutei uma voz que eu chapei, era o filho do cara que me deu uma oportunidade e eu quis fazer sem saber que ele era o filho. Então, o universo, né, mano? Sempre girando. Bintro, tá nas plataformas. Tá como o Nego Bintro. Falei pra ele, mano, você vai ser Bintrinho, adequado. Não, mano, é o Bintro. Nego Bintro. Aí ele, porra, Nego Bintro. Aí ele falou, Nego Bintro versus DJ Luciano, anos 90. Eu toco lá no rádio, rap samba, que é chapada, 24 por 7 também, uma pá de gente gosta. É rap, mano. É que a gente não tem, infelizmente, investidores no nosso país. Sim, sim. Que nem o próprio bagulho que o Kleber falou, dos equipamentos, dos mixers, tá ligado? Sim. Os bagulhos, não tem, mano. Assim como não tem um cara, porque o Bill me falou uma parada dessa. Ele falou que tava no aeroporto e falou, porra, choque, eu coloquei pra ouvir lá a música aí daquele menino lá, como que era o Bintro, né, que você fez. Ele falou, puta que pariu, DJ, eu vi o bagulho de ponta a ponta, a hora que eu olhei, já acabou, eu voltei, eu vi DJ, aquele bagulho é um curta-metragem. É exatamente isso. Verdade. No nosso país não tem quem invista a ponto de pegar 4, 5 músicas de um cara que são curtas, que dá 15 minutos, 13 minutos, que seja 19 minutos de música, e fazer um curta-metragem. Porque as músicas conversam, os temas conversam, as músicas são emendadas. Ou seja, tem um começo, um meio e um fim. Mas e pros caras terem essa visão? Verdade. Então, é difícil, né? E é sempre nós, por nós mesmos, pra fazer. Coisa, eu fiz tudo na minha casa, gravei tudo na minha casa. E quem mixa pra mim é o nenê, meu chapa nenê. Então é tudo feito entre a gente, mano. Não tem... é isso. Ah, o Jeversat aqui mandou um superchat. É, o Jeversat. Esse é monstro também, preciso fazer um som com esse chapa aí, porque eu vou falar um bagulho, hein, mano. É outro cara que escreve uns bagulhos cabulosos. Ele é zico, o Je. Grande DJ Luciano, sempre com coisas maravilhosas. É isso que ele escreveu, velho, que também não aguarde de seu convite. Deu risada aqui, valeu pelas excelentes obras de história. Fica tranquilo, fica tranquilo que vai rolar. Porra, se vai. Vai rolar. Pô, ele é muito talentoso, mano. O Je é muito talentoso. O Je me lembrou a Talibia também, mano. Ismael na Califa, é isso? É. Também queria live do Luciano, ver ele tocando. É um show a parte, sou muito fã. Ismael na Califa, é isso. Pô, o Ismael tá lá na Califórnia. É isso mesmo, Ismael na Califa. Salve Ismael, Ismael maneiríssimo de boa. É outro maluco do bem, gente boa. Também é DJ, maneiríssimo. Boa, boa. Foi o Ney que me deu um. Conta pra ninguém que foi o Ney que me deu esse papel aqui, mano. Tá? Depois eu arrumo pra você. É. Você é louco. Gente. Aula, hein? Aula. Para com isso. Pessoal, acabamos de ter mais uma aula. Aula, 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 aula. Para, mano. Apenas aula. A gente só tá trocando ideia, né? E se deixar, a gente fica horas. A hora que vê, é três da manhã e puta, vamos embora, né? Não dá. Mais uma aula. Certo? Muito obrigado. Mano, cê é louco. Luciano, só as redes sociais. No Instagram. Cara, só Instagram. Só Instagram. Só Instagram. Tem um Facebook que eu fui obrigado a fazer lá pra fazer uma live pra uns amigos lá, mas eu não mexo, não uso, não curto. Tem vários Facebooks fakes que tem fotos minhas. Nome, mas não sou eu. O meu lance é só o Instagram, que é DJ Luciano Rocha SP. DJ Luciano Rocha SP. Aí tá o fotinho que é a capa do compacto ali que eu fiz ali com o The Beat fez pra mim. É isso. DJ Luciano Rocha SP. Instagram. É só o que eu uso. E o programa, Luciano? É todo dia, né? Programa todo dia. Programa diário. Na madrugada, entre 4 e 6 da manhã, de segunda a sexta. Daqui a pouco eu misturo. E sábado e domingo, entre 6 da tarde e 9 da noite. E sábado e domingo, o Happy New Day apresenta lá. É, tem uma hora a mais e pá. E putz, tamo lá fazendo de alguma forma a música girar, né? Mantendo viva a nossa cultura. Ligando o toca disco, entendeu? Sempre, sempre. E agora eu não tô levando tanto convidado, porque tá meio complicado o negócio de pandemia. Sim, sim. Mas tá ligado que a gente leva sempre, né? Da hora, mano. Levo sempre os caras, os talentos lá pra tocar, pra cantar. Que eu acho que tem que ter isso, né, cara? Os caras reclamam também. Tocam muito as coisas antigas. Mas tem muita coisa nova que eu também toco. E tem que tocar, mano. Eu falo pros DJs, os caras ficam bravos. Mas não tem jeito. Se a gente não tocar, pode misturar o que você quiser. Se você não tocar, vai parar ali num determinado ponto, né, mano? E não pode. Não pode parar na gente. Tem que dar continuidade às crianças. Os moleque ouvindo rap novo, a minha filha ouvindo rap novo, cantando um rap novo. Então tem que ter, né, cara? E eu, de alguma forma, tento tocar as coisas que eu me identifico, né, cara? Tem muita gente talentosa aí, né? Não dá pra tocar tudo. É que nem eu falei pro Peixão aqui. Tem coisa que não chega na minha mão, né, mano? O Slime chegou, mas tem discos, álbuns que não chegam na minha mão. Às vezes os caras falam... Ah, os caras mandam lá pro DJ. Não, ninguém me manda, mano. É eu que sento no computador e vou caçar música pra tocar. Seja ela brasileira ou gringa, mano. Legal. Às vezes tem gente que me manda música. O Kamal é um cara que me manda música. Porque o Kamal sabe que se eu gostar da música, mano, eu vou tocar a música. Aí os caras falam... Mano, quanto é pra tocar? Eu falei, irmão, não é nada. Aqui eu não cobro nada. Eu tenho que gostar da música. Puta, então eu tenho que fazer uma música pra você? Não sei, irmão. Eu tenho que gostar da música. Porque se eu não gostar da música... Não, mano, mas vê quanto que é pra tocar. Eu falei, irmão, eu vou pegar um dinheiro teu, mano. Você anda de trem que nem eu, mano. Eu vou pegar um barão teu, dois barão, três mil barão. Pra quê, mano? Aí sua música toca aqui e de repente não acontece nada. Você vai falar... Porra, o bagulho é zoado não, mano. Toco a música pela música, faço o programa pela música, pelo amor. Faço de um jeito que não se faz mais. Na contramão realmente, entende? E me sinto bem assim, mano. Porque, porra, tem muitos talentos aí que... Pô, você tem que tocar o cara pelo talento do cara. Não, pelo cara tá te dando nada, velho. Não tem que me dar nada pra tocar. Se o cara for bom, eu vou tocar com prazer pela música, entende? Assim como já teve gente que eu convidei pra fazer uma parada. Eu falo, porra, mano, gosto do seu trampo, cara. Não te conheço pessoalmente. Pô, tá afim de fazer uma parada comigo? Os caras... Tô, mano, mil reais pra participar. Oi? Mil? Você? É, mano. Ok. Ok. Mil. Ok. Aí, olha que louco. É que se eu trabalhar com nomes aqui, os caras vão ficar tristes. Aí, o que aconteceu? Aí, passou algumas semanas, veio dois amigos desse irmão e falou, mano, ouve essa música aqui que o irmão tá lançando, a gente participa e eu falei, porra, mano, deixa eu te falar um bagulho. Esse irmão que tá participando da tua música, mano, ele me cobrou mil reais pra ele participar ou uma música minha? Mas como o cara quer me cobrar um negócio que eu nem tenho e, tipo, não por nada. Se eu tivesse, eu até pagaria. Mas, mano, você vai pagar mil reais pro cara participar numa música tua? Mano, se for pra fazer isso, eu falei, irmão, então a gente vai fazer um papel, você vai assinar aqui que a música é minha. Eu tô pagando pra você? Ah, mas eu sou o caneta da música. Não. A sua caneta é minha. Você tá... Eu paguei. É minha. Então, você assina o papel aí, você não vai ser autor da música, então. Se eu tô pagando pra você... Mano, pagar pro cara participar de um bagulho? Como assim, mano? Mano, zoado, cara. Aí os caras vieram, não, o irmão viajou nas ideias. Aí eu falei, não, tudo bem. Então, vamos armar de fazer essa música. Eu falei, não, agora eu também, se eu puder esperar um pouquinho. Mas eu não tenho rancor, eu vou fazer. Na hora certa vai rolar, é. É melhor até assim, que aí o cara vê que, putz, ele não precisava ter essa atitude. Não por ser eu, é com ninguém, mano. É músico pra músico. Eu não sou uma gravadora, eu não tenho suporte nas costas. Eu não tenho uma estrutura que vai me bancar, vai me colocar. Não, é coisa de eu. É eu por eu. Um exemplo, o Valmir, mano. Porra, o Borges é monstro. Tem samba que você canta aí que você não sabe nem que é dele. O nego não sabe, o Patricinha é do Olho Azul lá. É do Valmir Borges. Aquele arranjo é dele. Você sabia disso? Caramba, mano. Tem gente que não tá ali. Muito samba, é tudo dele. Ele precisa tá fazendo alguma coisa comigo, irmão? O dia que eu convido, mano, ele chega. Tem dia que eu tava na rádio tocando, mano. Ele entrava lá com o violão. Eu, caralho, o Valmir, ele, ô, mano. Vem com o violão aí, queria cantar umas músicas. Porra, mano. Eu nem convidei, o cara tava lá, mano. Da hora. Porra, tá vendo que sinfonia aqui embaixo? É, mano. Foda, foda. Aí quem poderia meter uma perna em mim, não mete. E aí os caras que sem menos... O próprio Valmir Borges, talvez tenha sido até você que estourou a... Joia Rara? Joia Rara. É, saiu do Black Songs, né, mano? Tássia Reis. Até Carol Concavo, você tocando primeiro lá. Tássia Reis no Seu Radinho, né, mano? Seu Radinho. Toquei muito. É, Carol, eu toquei Boa Noite. Foi. Época de hotel quebre de fervia ali embaixo. Com as festas do Zezão, pelo amor de Deus. Várias, várias. Várias. Você tocou ali e virou hit. É, eu vou ser sincero, mano. É tudo sem pretensão e fico feliz que chega no coração das pessoas, tá ligado? Pode crer. Guarda slime, guarda slime. Ai, meu coco, guarda slime. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Esse é o herdeiro dos discos. As contas eu não vou deixar pra ele, não. Boa, Luciano. As contas eu não vou deixar, não. Luciano, queremos agradecer mais uma vez essa aula. Você é louco, mano. Aula não, para. É aula, mano. É aula, mano. Eu vou mandar a capela do MC8 pra você usar um G. Muito obrigado. Você é louco, eu que agradeço, mano. Muito especial pra todos nós aqui, tá ligado? Ter você aqui, essa aula. Não se comunicam a marote, mas acredito que as pessoas que estão em casa aprenderam muito, porque a maioria não saiu daqui um minuto, pelo que eu tô vendo aqui. É mais as histórias, né? E quem viveu um pouquinho daquela era dos bailes, tem saudade. E a hora que você conta também, o cara se vê, né? Ele lembra de situações, de outras pessoas. Então, acho que isso também é um entretenimento pra essas pessoas. Ô Luciano, e você acha que tá fazendo um documentário, eu ouvi você falando, né? Vai rolar um documentário aí? Eu comecei a fazer, tive que parar por causa desse negócio da pandemia. Mas já fez algumas imagens, já? Tenho algumas coisas, já. Tenho algumas coisas. Eu tô querendo fazer um doc, mano. Aqui é Netflix, vai vir? Não sei, se os caras me derem essa moral. Tipo, a minha visão dessa geração que eu passei dos DJs, da nova geração, chute show, enfim. A minha intenção era fazer um determinado documentário, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu já parti pra um outro caminho um pouco mais amplo. Pra tentar, pelo menos, contar um pouco da história dos bailes blacks de São Paulo. Através do meu olhar. Então, eu quero... Algumas pessoas já comecei a entrevistar, comecei a fazer uns lances aí. Mas é que a pandemia eu tive que parar e pra variar mesmo o esquema do Bittro. A gente não tem investidor, né, mano? O cara não quer investir. Mas se eu fizer sozinho o bagulho e entrar num festival no bagulho, Aí eu vou arrumar patrocínio até não querer mais, né? Sim, sim. Mas eu vou fazer, mano. Tudo eu, como amigos. Então, vai rolar uma parada bem legal mesmo, mano. Que eu vi vários outros assim e vejo que tem umas lacunas, saca? Falta alguma coisa, né? Não que o meu vai ser o mais completo, o mais foda, não. É só apenas o meu olhar sobre aquilo que eu vivi daquela determinada geração dos DJs, dos bailes, tá ligado? Vou tentar fazer algo nesse sentido. É aí que eu tô trampando. Pô, legal. Boa, boa, boa. Você é louco, Luciano, Luciano. Sem palavras, mas salva de palmas pra esse monstro, mestre. Vários DJs aqui na live. Muita gente, Aaron Love. Muita gente tá aqui, gente. Botou, Aaron, mano. Nossa senhora. Tem altas histórias desses... Nossa, mano. Mano, muita gente. Por gratidão, mano. Mais uma vez, muito obrigado, Luciano. Esperamos parte 2 aqui. Gente, muita aula aqui. Pessoal, obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Obviamente que foi aquela aula. A aula pra vida já tá aqui. Mais uma. Entendeu? Anotaram tudo? Já era, hein? Não esqueçam de curtir o nosso canal. Não esqueçam de seguir também o Luciano também. Vou dar essa mulher, ó. E que sempre é uma pessoa muito importante do hip hop. E que pra mim, tá ligado? Deveria ter muito mais reconhecimento. É que ele é humilde, né? Ele é... No sapatinho faz milhares de coisas, tá ligado? Pra cena, pra fortalecer a cena da música. De Reginaldo. A cena do rap, tá ligado? Do hip hop, principalmente. Mais uma vez, muito obrigado. Somos muitos fãs de você. Você sabe disso. Mano, eu só tento devolver pra cultura a qual eu faço parte. O que ela me deu sem cobrar nada. Entende? Sim, sim, sim. É só isso. Eu só tento fazer realmente a minha parte, assim. E é difícil. Às vezes, só a gente fazer a nossa parte. É difícil. E eu tento mesmo devolver pra cultura o que ela me deu, mano. O que ela me mostrou. O que ela... O caminho, né? Que eu segui, enfim. Que ela me deu sem me pedir nada. Eu só tento retribuir voltando. Mostrando os artistas que tem. Tocando como... É que nem, pô... Você falou essa parada do programa. Eu faço aquele programa, mano. No rádio. Como eu gostaria de estar sentado na minha casa. ouvindo um cara tocar. É só isso. E os caras também ficam puto, né? Porra, que você não vai... O que é que você... Eu falo, irmão... Eu curto assim. Se você estiver aqui, aí você faz. Sim. Mas é isso, mano. Tenta fazer do... O programa do Luciano é aula aí na Transcontinental. De sábado, das seis às nove. De domingo, das seis às nove. De semana, de segunda, sexta, das... Das quatro da manhã, às seis. Então, não tem como... Não tem como. Pô, música negra lá não falta, né, mano? Faça que nem a Dona Vera. Pô, Dona Vera. Um beijão pra Dona Vera. Obrigado pelo carinho de todos. Tem hora que eu me surpreendo com essa parada aí. Também dessa fusão das gerações, né, mano? Porque é muito difícil. Ou só fala pros nego velho, ou só fala pros mais novos. E lá no Black Songs eu acho chapado de conseguir pegar um cara mais velho que ouve com o sobrinho, ouve com o filho. Aí o cara tá ouvindo uma antiga, olha lá, ele quer entrar uma mais nova, o sobrinho já não quer tirar. E vice-versa. Então, acaba unindo muita gente. Assim, eu fico feliz demais. Unindo gerações. É, e acho muito louco isso. É só assim que o bagulho vai... Eu acho, né? Vai ter uma continuidade musicalmente falando. Pra ter... E eu acho também ruim ter só o Black Songs de programa aqui. E tem a moral de ligar um toca-disco lá e pôr um disco pra tocar. Sim, sim. Levar uma informação. E falta. Isso não é culpa nem da gente, é das rádios também não acreditarem ou não entenderem esse tipo de coisa. O Transcontinental ainda tem essa visão porque, pô, toca samba, que é música negra. O samba é primo do rap. Todo mundo tá dentro do mesmo universo, né, mano? Então, pros caras já tem uma visão. Sabe que aquilo faz parte da cultura mesmo da parada, né? Então, gratidão também a todos lá pra vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão, Master, Luciano. Obrigado a todo mundo aí, hein, gente. Obrigado. Desculpa minhas loucuras, meus palavrões que eu falo muito. Obrigado. Suave. Tamo junto, pessoal. Dá um salve aqui, mano. Dá um salve aqui. Fala seu nome. Salve, Bernardo, Bernardo, Bernardo. Quantos anos você tem? Três. Tem três, mano? Você tá mais novo agora? Você não tinha quatro? Eu tenho quatro. Yeah. Dá um salve, Puno. Fala salve, Inês, salve, Eric. Salve, Inês. Salve, o que é? Ah, o que é? Salve, Eric. Fala, R.M. Salve, o que é? Aê. Ele falou o contrário. É nóis. O que é? O que é? Falou o contrário, da hora. Pô, obrigado de verdade, viu, mano? Que isso, meu irmão. Puta, dá hora demais trocar ideia com vocês. Aí, diretor, é nóis, hein, diretor? Satisfação. Pessoal, não esqueçam de dar um like na live aí, se inscrever, porque às vezes o pessoal assiste e esquece de se inscrever, dar um like. Então, e não fica só assistindo. Não por nada, quer assistir o podcast dos caras, assiste, mano. Pessoal, assiste aqui, valoriza aqui, ó. Isso aqui faz parte da nossa cultura, da música, DJs, esse universo todo do vinil, enfim, é uma parada bem ampla. Então, a gente tem que valorizar, que é o que eu falei, a gente precisa valorizar as nossas coisas aqui, mano. Não só, nada contra, pelo amor de Deus, os caras lá fora, cultura vem de lá, a gente sabe disso. Mas nós precisamos nos valorizar aqui. DJs precisam curtir páginas dos DJs daqui, né? Mas os caras ficam naquela... O cara faz o scratch melhor que eu, então nem faz a... Ser humano, mas é isso, de verdade, de brincadeiras à parte. Vamos se conscientizar que isso aí vai ser... Vai fazer um bem pra todo mundo, né? De certa forma, vai fazer o segmento se manter vivo, né? Seja ele as músicas antigas, as músicas mais novas, a cultura do turntabilismo dos DJs, sacou? Os caras mantendo viva e levando pro mundo, mostrando pros caras lá fora aqui no Brasil, aqui, irmão, não tem só índio e mato, não. O bagulho é foda. E é isso. Boa. Gratidão, viu, mano? Obrigado. Desculpa ir por algo. Vou comer minha lasanha agora. Patrocínio da Ana e do Harry. Certo? Feito com carinho. Uau. Boa. Obrigado, mano. Nós, família. Remy, boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela audiência, por todos que fizeram perguntas. Tinha muito mais, mas, mano, e até amanhã, o bagulho. Então, é isso. Muito obrigado. Que dia é hoje? Segunda? Sexta estamos de volta. Quem que vai estar sexta? Sexta-feira, DBS. DBS. A partir de... Nego! A partir das 19, sexta-feira, DBS. É isso. Dêem like. Dêem like. Compartilhe, por favor, que aí esse papo merece. Esse e todos os outros merecem chegar. Muito mais pessoas. Aulas, aulas. Como sempre. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Eu te agradeço, mano. Mais uma vez. De verdade. Fiquem na paz, se cuidem, pessoal. É nóis. Ótima semana. Nãa... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.